Bom dia a todos, senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90 do nosso Regimento Interno. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 9 horas e 23 minutos. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do nosso Regimento Interno, iremos encerrar até as 12 horas e 23 minutos, 3 horas máximas de duração. Estão presentes os vereadores Júnior Locadora, aqui conosco no plenário. Virtualmente, os vereadores Júnior Rodrigues, Manuel Lozila, Chiara Ranieri... Foram convocados e convidados para esta audiência pública a ilustríssima senhora prefeita Soelen Silva Rosin, secretário de Negócios Jurídicos, senhor Gustavo Rossinoli Bugalho, o secretário de Esportes, senhor Flávio Ismael Oliveira, o secretário de Planejamento, Nilson Girardello, o secretário de Desenvolvimento, senhor Charles de Ângelos, o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Real, o presidente do Esporte Clube Noroeste, Leandro Palma, representante do Ministério Público, presidente do Conselho Deliberativo, Toninho Rodrigues, o representante do Corpo de Bombeiros e o nosso querido Pavanello, representando a torcida Sangue Rubro, que está aqui presente também conosco. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será, parágrafo 1º, mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições farão uso da palavra. A. Os vereadores, por primeiro, expondo suas observações e ou indagações aos expositores. B. Qualquer cidadão presente poderá formular pergunta aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Lembramos também que aqueles que estiver assistindo a audiência pública pela TV Câmara, na TV ou no canal do YouTube, também podem participar dessa audiência, enviando perguntas ou comentários. Basta mandar mensagem pelo WhatsApp 981195511. A pergunta ou comentário será encaminhada na hora. Se por acaso não houver tempo hábil, a mensagem será enviada para o destinatário após a reunião. B. Eu gostaria de, inicialmente, pedir que vocês ocupassem o espaço aqui de dentro. Podem entrar e ocupar esse espaço interno. E queria pedir para o Leandro e para o Pavanelo comporem a mesa conosco, ocupando esse espaço aqui da lateral. Obrigado. Obrigada. 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 Bom, bem-vindos todos. Bem, nós convocamos essa audiência pública porque todos nós fomos surpreendidos. Eu imagino que para vocês da diretoria do clube e também para a torcida, fiel torcida que acompanha o time desde sempre, com o alto de infração determinando aí a interdição do complexo na última semana. Eu vou fazer questão de ler aqui esse que foi o alto de infração, uma resolução nominada 06 de 2021. Arquiteto Nilson Girardello, secretário municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições legais, considerando que o estabelecimento Esporte Clube Noroeste, CNPJ Tal, que desenvolve a atividade do clube esportivo de futebol situado na rua Tal, bairro Tal, irregularmente não preenche os requisitos legais para funcionamento, especialmente os constantes da lei 1929 de 75, do decreto 10.645 de 2008, da lei 23.39 de 82, do decreto 11.696 de 2011, do decreto 11.784 de 2012, licença alvará de funcionamento, b, que o estabelecimento foi notificado sob o número 27.420, em 7 de março de 2019, para apresentar a licença de funcionamento e, após a notificação e constatação da prática da atividade sem alvará de funcionamento, nas dependências do estabelecimento, não apresentou o licenciamento, c, que o estabelecimento, mesmo após ciência dada através do ofício número 26 de 2020 e recebido em 26 de 8 de 2020, de que deveria apresentar alvará de funcionamento sob pena de interdição do estabelecimento, e, em reuniões realizadas com o MP, constatou-se que o clube não acatou tal determinação do MP. B, conforme determinação do MP da 3ª Promotoria de Justiça de Bauru, referente ao inquérito civil número tal, no processo administrativo tal, em folha 34 do ofício 144 de 2021, sugerindo a interdição do clube por não atender à legislação. Determino a interdição das atividades administrativas e esportivas relacionadas ao clube de futebol, esporte, clube noroeste, cito a rua Benedita Eleutério, sem número, bairro Vila Pacífico, Bauru, dando ciência ao responsável que, havendo descumprimento do presente alto de infração, resolução, serão adotadas sanções administrativas e judiciais cabíveis. Bom, isso não só chamou nossa atenção, como nos entristeceu a todos. Antes de nós entrarmos aqui, no mérito do debate, queria apresentar aqui um breve histórico. Eu, assim como creio os vereadores dessa Casa, também somos noroestinos, o Noroeste é o time da cidade e, quando medidas como essa acontecem de forma tão abrupta, inesperada, isso naturalmente chacoalha também esse poder legislativo, tanto que a reação aqui na tribuna dessa Casa na última segunda-feira foi grande. E, para justificar o pedido de audiência, eu procedi junto com algumas pessoas que, historicamente, também acompanham o Noroeste, como eu cito aqui, o ex-vereador Milton Dota, pai, combatente, tanto como militante, como torcedor, vereador que foi dessa Casa, que me ajudou também, junto com outro companheiro que nós perdemos recentemente, a elaborar esse histórico do clube, o Antônio Pedro Júnior, que nós perdemos agora recentemente. O Noroeste teve seu próprio estádio a partir de 1º de agosto de 1935, localizado na rua Quintino Bocaiuva, no centro da nossa Bauru, tendo sido inaugurado com o jogo contra o Campinas Futebol Clube e perdemos por 1 a 0. O Noroeste sempre alternou bons e maus momentos em sua história. Em 1943, foi campeão do interior na romântica do amadorismo. Dia 23 de novembro de 1958, ficou marcado na história do nosso alvirrubro, que jogava em seu estádio contra o São Paulo, Futebol Clube, Guipói, Mauro Ramos, Dino Sani e outros, quando, aos 25 do primeiro tempo, a geral do estádio enrompe em chamas. O incêndio consumiu as erais e causou pânico ao público presente, sendo que, além de parte do estádio, algumas casas vizinhas também foram atingidas e algumas pessoas, um total de cinco, sofreram ferimentos em decorrência do incêndio. Em uma área doada pelo comendador Daniel Pacífico, no bairro que leva o seu nome, a comunidade bauruense, na época, se mobilizou na doação de materiais, a estrada de ferro noroeste do Brasil em muito colaborou, tanto com o material como com o mão de obra, e foi erguido o novo estádio, chamado de gigante do concreto armado pelo comentarista esportivo e ferroviário Ari Gomes. A torcida noroestina, composta em sua maioria, aquela época, por ferroviários, realizou um verdadeiro mutirão para edificar o lendário estádio. Era a classe trabalhadora, a laboriosa classe ferroviária, arregaçando as mangas para dar uma casa própria ao nosso clube. Entretanto, a escritura do imóvel foi lavrada para a estrada de ferro e ela cedia as instalações ao clube. Além de manter o complexo, ainda disponibilizava funcionários para a zeladoria, administração e manutenção. O estádio tinha o nome do engenheiro Ubaldo de Medeiros. Entretanto, após o golpe militar, foi trocado pelo atual doutor Alfredo de Castilho. A justificativa oficial à época era que não se podia homenagear pessoas vivas com nomes em prédios públicos. Entretanto, sabe-se que a realidade era de que Ubaldo, por sua militância política, havia se mantido fiel ao então presidente João Goulart. Entretanto, com o sucateamento da ferrovia, muito se falava na venda do complexo. O bauruense ex-presidente do Noroeste, sempre lembrado, Cláudio Amantini, iniciou uma campanha junto ao governo federal, buscando a doação do complexo ao seu verdadeiro e legítimo dono, o Esporte Clube Noroeste. E em todas as visitas de autoridades federais à nossa cidade, surgia lá o Amantini, presenteando o visitante com uma camisa do Norusca. Não obteve êxito em suas empreitadas, buscando a doação do complexo. Entretanto, a Rede Ferroviária Federal resolveu vendê-lo, e dando preferência ao clube para a sonhada aquisição, aceitando como parte de pagamento uma área que o Noroeste havia recebido em doação da Prefeitura Municipal de Bauru, nas margens da rodovia Marechal Rondon, próximo ao Trevo, Bauru e Pauçu. Em virtude dessa transferência de área recebida em doação, foi elaborada lei específica para legitimar a venda desta área, sendo certo que, ao tramitar por esta Câmara Municipal, recebeu uma emenda dos então vereadores José Queda e Milton Dota, determinando que, face à transferência da área doada para a Rede Ferroviária Federal, o complexo seria impenhorável e inalienável, e em caso de inflação desta cláusula restritiva, bem como, na hipótese de dissolução do Esporte Clube Noroeste, o patrimônio seria transferido para a Prefeitura de Bauru. Infelizmente, uma das diretorias anteriores acabou descumprindo as cláusulas restritivas, oferecendo parte do patrimônio em penhora como garantia de dívidas trabalhistas não honradas ao tempo e chegou a ser designada data para leilão do conhecido e tradicional ginásio panela de pressão. Interessante se frisar que, mesmo citada no processo trabalhista, a Prefeitura Municipal não se manifestou em relação à ilegalidade da penhora, sendo que, posteriormente, entrou com a ação junto à primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, requerendo o cumprimento da Lei 3056, de 1989, que autorizou a permuta dos terrenos, gravando o imóvel adquirido com as cláusulas mencionadas. O artigo 5º da lei estabeleceu que o Esporte Clube Noroeste não poderia dar outra destinação ao imóvel devendo gravá-lo com as cláusulas de empenhorabilidade e inalienabilidade a qualquer título sobre pena de sua transferência ao patrimônio municipal. O mesmo também restou consignado na escritura pública de compromisso de compra e venda entre a Rede Ferroviária Federal e o Esporte Clube Noroeste com anuência da Prefeitura Municipal de Bauru. Por todos os meios admissíveis em direito, tanto a Diretoria do Noroeste como os advogados dos credores trabalhistas buscaram anular as cláusulas de empenhorabilidade e de inalienabilidade, não logrando êxito nas tentativas. Finalmente, em 8 de fevereiro deste ano, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, doutor José Renato da Silva Ribeiro, prolatou uma sentença reconhecendo a validade da lei municipal e das cláusulas constantes da escritura do complexo esportivo determinando sua transferência para a municipalidade. Evidente que os credores trabalhistas e a diretoria do clube interpuseram recurso e esse tramita no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas, ante esta sentença, acho que precisamos pensar seriamente que é uma possibilidade colocada a transferência do complexo esportivo em definitivo para o patrimônio da Prefeitura. Isso é possível. E nós precisamos pensar no que será o futuro do Esporte Clube Noroeste e qual será a postura da municipalidade se isso vier a ser confirmado pelo Tribunal de Justiça. Eu fiz questão dessa leitura porque nós já trabalhávamos com a perspectiva de convocar essa audiência pública, já tinha, inclusive, dito isso para o Pavanello no início do ano, em decorrência dessa sentença. Eu acho que todo cuidado é pouco e a gente precisa se antever a possíveis gestos para que certas canetadas não nos peguem de surpresa. Não é? Só que, com uma sequência de audiências públicas que nós temos feito aqui e com tantos temas palpitando aqui na casa, nós acabamos não tendo, por não realizar essa audiência anteriormente. E calhou com essa surpresa desagradável da última semana com a interdição, o que nos levou a, muito rapidamente, procurar garantir uma agenda aqui na casa para que nós pudéssemos nos reunir, convocar a prefeita, os secretários, a diretoria do clube, os vereadores dessa casa, e, obviamente, a torcida para que nós possamos discutir esses dois pontos colocados aqui. Repercutiu muito aqui, viu, presidente, o fato, inclusive, confirmado nessa outra atitude da administração municipal que também nos pegou de surpresa ontem à noite, assim, às vésperas da audiência pública, com a propositura de um termo de ajustamento de conduta. Nós dissemos aqui que quando o Ministério Público, num processo, dá o seu parecer e ele age em nome do interesse difuso, que é o da sociedade, ele não é o julgador do processo. Claro que é uma voz que se respeita, mas quando a Prefeitura justifica no alvará, no alvará não, no alto de infração a interdição, inclusive, se contradiz, viu, secretário Girardella, que eu sei que nos acompanha, que no item D, inicia o item D dizendo determinação do Ministério Público e termina da maneira correta, que foi sugestão do Ministério Público quanto à interdição, que são questões muito distintas, sobretudo do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista jurídico também. O que mais nos espantou em tudo isso foi não ter havido, ainda que se estivesse tendo algumas reuniões técnicas nos bastidores a respeito dessa questão que não vem de hoje, inclusive a torcida está com uma vaquinha, não é? dando literalmente o sangue para resolver essas questões que hoje impedem o clube, inclusive que vem aí agora de duas vitórias, não é? Que inclusive não está mandando jogo em casa. Surpreendeu porque o jornal, a imprensa, cobriu amplamente esse processo coletivo que a torcida está fazendo. e nenhum debate público foi feito, poderia no mínimo ter havido um diálogo com essa casa, ter chamado um debate lá no clube, ter convidado as autoridades constituídas da cidade, ter obviamente envolvido o Ministério Público, ter envolvido todas as partes. o time faz parte da história de Bauru. Não é uma paixão momentânea, não é um caso, é uma história de amor do Noroeste que se cruza com a história da ferrovia, que é a história da cidade de Bauru. Não se toma decisões assim sem um debate mais amplo, vereador e locador. E isso realmente balançou essa casa. Por quê? Porque essa medida tomada ontem às pressas pela prefeita municipal, que mais uma vez, lamentavelmente, mandou uma justificativa de que não pode vir por motivo de força maior. E eu brinco aqui, viu, presidente Leandro, que esses bilhetes dela para mim já viram um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu começo a audiência já sabendo que vai chegar essa mensagem dizendo que não pode vir debater os temas. Ora, se tem a coragem política de tomar uma decisão como essa que impacta a cidade toda, os torcedores, a torcida, os empresários que ajudam há muito tempo, os vereadores, todos nós, o mínimo que se esperava é um debate aqui, cara a cara com a torcida, olho no olho com a torcida, não é? Com a diretoria do clube, até porque eu acho que esse é um debate que não se encerra com essa discussão da titularidade, nem desse alto, mas é muito mais amplo, porque nós temos vários exemplos de cidades, Estado afora, país afora, em que as administrações municipais se tornam verdadeira mola propulsora dos times locais, para fazer o time crescer, para incentivar os empresários a contribuir, para fazer campanhas, para levantar o clube. E esse gesto para nós suou quase que como uma pá de cal, está combalido, vamos acabar de dar um empurrãozinho para ver se acaba de cair. E aí nos surpreende que às vésperas dessa audiência pública, extremamente representativa, à noite uma nota expedida ontem à noite e eu faço questão aqui também para registro de fazer a leitura dessa manifestação da Prefeitura ontem, porque aí nos incomoda, viu secretários, os senhores que diante da ausência da Prefeita representarão o Executivo nessa audiência pública, nos incomoda para além do mérito, mais uma vez incomoda esta casa o método adotado pela chefe do Executivo para a tomada dessas decisões. E esse é o lugar para debater isso. Bauru, 14 de outubro de 2021. Prefeitura propõe termo de ajustamento de conduta e prazo para Noroeste realizar adequações em estádio. A Prefeitura de Bauru está propondo um termo de ajustamento de conduta ao Esporte Clube Noroeste com o Ministério Público para que o clube faça as adequações no estádio em um prazo de 120 dias. caso o documento seja assinado caso o documento seja assinado a CEPLAN poderá liberar o estádio e demais áreas do Complexo Damião Garcia para atividades internas do clube incluindo os treinos. Já a liberação para jogos com público depende da realização das obras indicadas pelo Corpo de Bombeiros para que o alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros seja emitido pela corporação. O AVCB é obrigatório tanto para a liberação pelo município como também pela Federação Paulista de Futebol. Aliás, antes mesmo da interdição da CEPLAN o estádio já estava vetado para jogos pela Federação Paulista de Futebol. Se a Prefeitura não conta isso a gente não fica sabendo, né? O estádio já estava interditado. Tanto que o alvo Rubro vem atuando fora de Bauru na Copa Paulista competição que é disputada desde o mês passado pelo Noroeste. A CEPLAN interditou o estádio na semana passada após determinação aí vem o termo de novo do MP uma vez que o clube não cumpriu as adequações solicitadas pelo próprio Ministério Público. As adequações são cobradas desde 2018. a Prefeitura de Bauru lembra que segue aberta ao diálogo para que o Noroeste volte a atuar no estádio que volte e atuar no estádio ano que vem contando com o apoio da sua torcida em Bauru. Apoio ao Noroeste. Diferente do que muitos afirmam a Prefeitura de Bauru sempre procurou apoiar o Esporte Clube Noroeste assim como as demais entidades do esporte de Bauru. É o Modesto acho que vai gostar de ficar sabendo disso viu vereador Juninho e locadora ele que está tendo lá o espaço que ele toca o terrão lá no Ouro Verde projeto com as crianças e agora com tantas áreas que o município tem a Prefeitura escolheu justamente o campo do Modesto para fazer uma obra da educação e da assistência social exatamente está perfeitinho além disso o Noroeste está inadimplente com o município o que já impediu a formalização de contratos como a renovação do contrato de aluguel da panela de pressão no ano passado este era o aluguel mais caro pago pelo município a um particular até então também deve ser destacado que a Prefeitura já colaborou inúmeras vezes com o Noroeste com o transporte para treinos e jogos das categorias de base e também já custeou a realização de competições das categorias de base em Bauru em parceria com o Noroeste a Prefeitura já fez ainda por mais de uma vez em governos anteriores o parcelamento das dívidas que o clube possui no entanto as parcelas não foram quitadas o que impediu a celebração de contratos e parcerias entre o poder público e o clube AVCB em prédios públicos após a interdição do estádio do Noroeste a Prefeitura foi questionada sobre o AVCB de prédios públicos no entanto muitas informações fora de contexto foram colocadas para a população nos últimos dias o governo municipal destaca que a adequação dos estádios municipais é tratada com prioridade no caso do imóvel próprio que abriga a CEPLAN Sagra Secretaria de Obras e Defesa Civil na Avenida Nuno de Assis a Prefeitura está buscando um outro imóvel que tenha AVCB para acomodar estas pastas inclusive cumprindo um taque para o prédio da Praça Cerejeiras um processo vai ser um projeto vai ser desenvolvido considerando as questões técnicas e financeiras também para realizar as adequações necessárias já a contratação dos projetos para adequações dos prédios de 83 escolas municipais está em andamento na Secretaria de Educação os demais imóveis locados pelas diversas secretarias contam com a AVCB portanto considerando a grande quantidade de prédios municipais espalhadas por todas as regiões de Bauru o governo municipal tem atuado para que todas possam ter as adequações necessárias para o bom funcionamento ao público e ao trabalho dos servidores eu não posso deixar de comentar a nota primeiro por ter sido uma decisão tomada ontem à noite às vésperas dessa audiência pública isso tira o mérito de se buscar a construção de um TAC não mas o método precisa ser questionado por que não se propôs um TAC antes de interditar é um debate que a gente tem procurado fazer nessa casa porque aí acaba vindo sempre aquele debate agora Inês é morta não, nós temos que discutir quem é que está matando a Inês entendeu nós temos que inverter essa lógica por que fechar o clube não estava mandando jogo em casa salvo engano acho que nem os treinos estavam sendo feitos nem os treinos quer dizer por que nós interpretamos como uma pá de carro então fecha o administrativo e o alojamento só até porque a panela que também faz parte do complexo continuou claro que eu defendo o basquete eu quero que o complexo inteiro se mantenha com o clube agora não dá para ter pesos e medidas distintas porque é um assunto sério não é não é um terrão na chácara da gente nós estamos falando de um clube com história e isso impacta a vida de jogadores da torcida das pessoas que estão pensando em investir em ajudar a levantar o clube então essa medida nos surpreendeu muito viu Nilson surpreendeu muito porque foi tomada ao que tudo indica somente a própria nota da prefeitura deixa claro que é uma resposta não só a nossa palavra aqui na tribuna mas a de vários vereadores vereador locadora falou vereador juninho falou o vereador guilherme berreal que está aqui conosco também vereador carlinhos também conosco aqui no plenário também falaram e tudo que nós falamos é verdade o estranho é começar uma nota dizendo que precisa ser esclarecida algumas inverdades que foram ditas aqui e depois conclui que tudo que nós dissemos é verdade tem 83 escolas com problema esta casa onde esta audiência pública está sendo feita a sede do poder do principal poder se é que existe na hierarquia o principal mas a chefe do executivo em um prédio que está sendo desenvolvido um projeto está bom o noroeste também também está desenvolvendo também está indo atrás então fica difícil de entender quais os critérios nós estamos resolvendo as secretarias a secretaria aqui para mim foi o mais esdrúxulo dos argumentos me perdoe a franqueza nós estamos resolvendo mudando de prédio a gente sabe que não é uma exigência em vão não é uma exigência à toa a gente sabe a importância que tem o AVCB a gente sabe a importância da segurança para a torcida para o clube não é a gente sabe que também é uma exigência da federação mas nós ficamos sim muito consternados porque o que foi feito ontem poderia ter sido feito antes da interdição e sem causar o transtorno dessa última semana então por que não foi feito por que não foi feito e eu gostaria de iniciar essa audiência de uma forma um pouco diferente eu quero ouvir o secretário Nilson Gerardello claro quero ouvir o secretário de assuntos jurídicos acho que são todas as passas que estão aqui são importantes o secretário de esporte também está conosco Flávio virtualmente Geraldo Flávio também na sala virtual nos acompanha o vereador Eduardo Borgo além daqueles que eu já nominei aqui mas eu gostaria de abrir as falas nessa audiência pública ouvindo num primeiro momento o presidente do clube o Leandro e na sequência eu gostaria de ouvir o nosso amigo aqui o nosso companheiro Pavanello falando aqui em nome da SANG Bom, primeiramente bom dia a todos é um prazer estar aqui eu não poderei deixar de estar aqui estava em Ribeirão Preto ao trabalho ontem vim ontem mesmo embora para que eu pudesse estar representando essa nação que está aqui e o esporte de Bauru é uma pena que a prefeita não esteja presente que muito me estranha porque era um momento da gente debater então assim eu acho que vem sempre aquele aquilo o Noroeste é sempre o patinho feito a história do esporte de Bauru infelizmente e é uma entidade de tantos e tantos anos que a gente deveria ter um pouco mais de respeito em relação a toda essa questão da VCB realmente nós fomos pegos de surpresa eu vinha conversando com o MP com o doutor Henrique Barones junto com o pessoal da CEPLAN o Mário e uma outra pessoa o Nilson na verdade eu fui atrás para que a gente pudesse deixar tudo em ordem deixando claro que o esporte clube Noroeste nunca se furtou de fazer qualquer coisa muito pelo contrário nós sempre tivemos tudo em dia sempre deixamos tudo bem claro tudo em dia nós tínhamos a CLI que é o CLI até agosto do próximo ano e de repente vem uma interdição a gente não soube o porquê o AVCB era mês a mês o AVCB do bombeiro ele estava sendo postergado e tudo bem estava acontecendo normalmente então assim é uma pena isso acontecer o Noroeste hoje ele passa uma dificuldade muito grande não é de hoje na verdade nós temos muitos e muitos problemas e com essa interdição acaba acarretando mais problemas financeiros porque eu tenho que alugar um campo eu tenho que colocar o pessoal numa concentração eu tenho que viajar e tudo isso gera um caixa maior do que a gente já não tem né o que causa estranheza também que quando os bombeiros foram até o Noroeste eles pediram para que fossem feitos várias reformas no momento de pandemia no qual nós não teremos público para que eu vou gastar 110 mil reais da onde eu vou tirar 110 mil reais eu não tenho de onde tirar eu não tenho como fazer isso então assim é essas estranhezas que causa para o Esporte Clube do Noroeste eu tenho a percepção que é uma questão de perseguição contra o clube é meio assim surreal a gente e vir uma interdição para o Noroeste e a quantidade de imóveis dentro de Bauru que não tem o AVCB e nunca teve problema por que tem que ser com o Noroeste né então assim sempre fica esse ponto de interrogação para a gente por todos os problemas que a gente já tem diariamente vem uma interdição no qual causa mais prejuízo mais problema para um esporte tão tradicional que é o nosso o Noroeste é falado no Brasil inteiro todo mundo conhece o Esporte Clube do Noroeste então assim é inadmissível que venha uma interdição num momento como esse por que que agora nós podemos fazer uma adequação por que não foi dado um prazo antes assim eu fico muito triste com toda essa situação porque o Noroeste nunca se furtou de nada com todas as dificuldades com todos os problemas que nós vivemos ali nós sempre deixamos tudo bem assim claro para que a gente possa trabalhar normalmente para que a gente possa levar o clube para um estágio melhor então assim eu fico muito triste com isso nós todos viu Leandro nós todos quero ouvir agora o Pavanela o Pavanela a gente conhece de longa data o Pavanela já também foi servidor dessa casa acompanhou por muitos anos o ex-vereador Faria Neto fomos juntos muitas vezes com a torcida em jogos decisivos fora da 2004 em Piracicaba agora com a família lá uma hora depois do jogo os caras cercaram o estádio perda para todo lado aí nós subimos lá da terceira para a segunda naquela época verdade está com a palavra Leandro bom senhores bom dia agradecimento aos vereadores a essa mesa pelo convite historicamente a primeira vez eu estou à frente da sangue robo eu sou o diretor fundador nós vamos completar agora em dezembro 35 anos de luto em prol do grande Norusco tenho 67 anos pai de 3 filhos e 4 netos o quarto vai nascer em breve se Deus quiser e tenho uma vida extensa de trabalho honoroso hoje o nosso presidente é o Fábio Poli me deu essa liberdade de representar e essa fala é com muita realmente é muita tristeza cara eu nunca passei eu posso contar que a gente já passou muitos bastidores memória de grandes presidentes o mais recente o nosso querido comandador Carlos Diamantini esse é o grande baluarte é o grande responsável pela pela pelo ganho do estádio eu com essa minha idade toda eu acompanho muitos bastidores a correria que ele teve furou muito o cerco de presidenciável tomou muitos cacetados para entregar documentos só quem viu pode falar e os demais também grandes presidentes que nós tivemos aí então a gente como torcedor fica muito triste com essa notícia é de cortar o coração eu que vivo eu sou aposentado tenho um pouco de mais tempo estou circulando os demais companheiros trabalham cada um tem sua atividade o momento que nós estamos vivendo lá vou falar até pelo elenco complexo proibido está na nossa casa a gente não pode treinar no nosso quintal tem que ficar aí pegando carro combi para levar nem coisa do futebol amador de peladeira acontece isso pegar um grupo aqui outro carro aqui para treinar no campo do Banco do Brasil os demais que estão cedendo os grandes parceiros nossos futebol profissional nós estamos na Copa Paulista terça-feira agora nós jogamos lá no estádio do São Bento de Sorocaba por um empate esse time era desacreditado é um time desconhecido no nosso praticamente os guerreiros conseguiram com toda dificuldade gente time profissional com 111 anos de fundação o time está viajando no dia do treino do jogo nunca eu vi isso na minha vida nós estamos usando o campo da Ferroviara está pagando uma taxinha lá e tal a Ferroviara também está esperando outro campeonato provisoriamente pediu para a gente se afastar o time se afastar e jogar em outro lugar então nós estamos viajando no caso de Arara 130, 140 km no dia do jogo para chegar lá você imaginou um elenco profissional dentro de um ônibus vai parar no poço para tomar uma água vou até ficar com direto para o jogo o jogo de terça-feira passada que nós ganhamos do Rio Claro lá em Mirassol que era um agradecimento de repente a algum dirigente do Mirassol pela parceria e a ligação com o clube também que tem mais amizade e o nosso treinador Luscaro Martins que treinou o time lá quatro vezes tem uma grande amizade então o estádio do Mirassol foi cedido gratuitamente para a gente não é presente e outro detalhe eles receberam a nossa delegação no centro de treinamento deles na cozinha e doou a alimentação toda está mentindo para a gente então olha só os caras lá de fora vendo o nosso momento difícil coisa difícil no futebol profissional esse tipo de ajuda entre um outro e a rivalidade os caras entenderam isso aí quer dizer cederam o espaço no Itaú anualmente não cobraram a taxa do estádio e ainda deram alimentação para o nosso elenco no centro de treinamento deles que é uma maravilha graças a Deus então a gente só queria nesse momento uma reflexão por parte do município do Ministério Público entender esse momento difícil que nós estamos passando sabe analisar se vai fazer esse TAC aí que faça então nós já estamos antecipando esse tipo de segunda-feira já começamos a obra no estádio em oito dias nós fizemos uma arrecadação nós arrecadamos em torno de 11.300 reais passando o chapéuzinho para os torcedores tá cada um dando um pouquinho dois empresários que faz questão aqui de se me permite uma é a viúva do nosso comendador Cláudio Amantini a Valera Amantini me deu essa autorização fez uma doação razoável e o nosso Ulisses que é o dono da empresa Eletro Ponto Norecina desses caras no médio ou de mais torcedores comuns cada um dentro das suas condições e outra coisa importante que olha estou até emocionado bauruenses bauruenses natos que moram fora do estado ou do da cidade ou fora do país só para citar anteontem nós recebemos o vereador uma pequena doação de 150 reais de um bauruense que mora no oriente médio ele só não citou o país nós temos gente bauruense de progente pequenas cidades da região então os caras lá fora também tudo preocupado bauruense e até também não bauruense mas gente que vem assistiu não nasce e morou certo então a gente e aí se esse povo está preocupado está querendo ajudar bom então que o município faça alguma coisa se essa documentação que a gente também não tinha muito conhecimento dessa parceria de devolução com parte do patrimônio para o município ok então que a prefeitura abraça de vez deixa só parte administrativa do futebol para a diretoria seria pagamento de folha de pagamento era que cuida do patrimônio como era eles estão cuidando bem dos estádios distritais da cidade né todo mundo reclama a gente pergunta e aquele patrimônio na mão deles será que eles vão realmente dar condições de uso são perguntas complicadas o momento do estádio gente de interdição é na arquibancada é lá no concreto o estádio está fechado desde março do ano passado quando foi determinado a paralisação total o time disputou o campeonato paulista série 3 no ano passado sem público sem público você não tem renda a diretoria tem que se virar né foi uma loucura esse ano também disputamos a série 3 tudo com o conjunto se você tem uma ideia a nossa sede da torcida é em frente do estádio nós estamos lá também desde março do ano passado justamente quando veio a pandemia mas parece o todo então você imagina para a gente o nosso compromisso também que a gente tem que cumprir né e essas dificuldades que nós estamos passando mas se Deus quiser ele já quer nós já estamos começando as obras a diretoria independente de estar aqui ou não a diretoria também como outras pessoas da linha de frente vão dar essa sequência e a gente vai continuar dando essa manutenção contando com continuando contando com todos os boroenses os pequenos aqueles que amam realmente aqueles que até desde o passado você sabe dessas histórias dos caras que pulavam um muro por amor ao clube para assistir os jogos tomar uma borrachada correria e aquelas coisas todas que a gente a história os bastidores no horário realmente dá um longo livro assim então a gente agradece a todo esse povo que está ajudando continua ajudando que nós estamos precisando mais do que nunca da ajuda de vocês e mais uma vez a gente apela ao poder público que faça uma avaliação mais profunda e se o clube já está vamos dizer por lei ter alguma participação então ela dá um pouquinho da participação dela contribua ajuda nesse momento aí se Deus quiser em janeiro do ano que vem agora 2022 a série A3 a gente vai estar com as portarias abertas novamente depois de dois anos todo mundo passando esse problema da doença todo mundo dentro de casa e a gente vai se encontrar no nosso reduto lá porque é o espaço mais democrático da cidade barato e que vai quem realmente gosta e que tem suas condições de participar então é lá onde a gente encontra os amigos aquela resenha aquela discussão saudável gostosa se Deus quiser em janeiro no primeiro jogo já da série A3 nós vamos estar com as portarias abertas e retornando ao nosso lar tá bom muito obrigado aí com certeza Pavanel sabe que além de torcedora de acompanhar sempre que pude meu filho também jogou nas categorias de base do noroeste também é um um apaixonado pelo pelo clube eu queria ouvir primeiramente o secretário Nilson Girardelli eu queria Nilson que você pudesse é claro você pode falar o que você quiser mas que você pudesse se pautar em cima de três questões essencialmente o porquê isso ocorreu já que o time não estava mandando jogos aqui abusando administrativo tão somente por que essa interdição se deu por que esse TAC não foi proposto antes por que essa decisão de ontem à noite o que já está sendo feito para garantir portanto que seja então assinado e já libere imediatamente o complexo novamente e gostaria de saber se dentro da administração já se iniciou até porque eu particularmente também como presidente da comissão de fiscalização e controle dessa casa tenho interesse particular em acompanhar como é que a prefeitura está discutindo a possibilidade de o complexo passar a ser efetivamente um próprio municipal cuja administração não será um processo fácil nem simples e não se poderá deixar de levar em conta que municipal ou não aquela continua sendo a casa do time como a administração está acompanhando essa essa ação que já tem a sentença aqui da vara da fazenda pública municipal aqui na da cidade e se encontra em sede de recurso no TJ em se confirmando a administração não será pega de surpresa em se confirmando e caso não alza nenhum outro tipo de recurso o município vê isso como como que pretende tocar esse assunto ou não nem começou a discutir porque esse assunto é algo que tem não só preocupado a mim mas tenho falado com alguns pares dessa casa aqui preocupa e seguramente conversei também com com o Leandro e com o Pavanelo a gente tem uma preocupação em saber confirmando-se isso como nós trataremos dessa questão e é importante que seja um debate público transparente claro e democrático está com a palavra Nilson bom dia vereadora bom dia a todos presentes na câmara o pessoal do Noroeste eu quero apontar que eu também sou torcedor do Noroeste tenho a minha camiseta vermelha também eu sou filho de ferroviário da Noroeste aliás neto de uma das primeiras mulheres trabalhadoras da Noroeste ainda nos anos 40 então obviamente tanto a ferrovia quanto o clube fazem parte também da minha história e da minha vida aponto no seu histórico sobre a construção do Noroeste que o clube foi construído por um dos maiores arquitetos brasileiros que é o Ícaro de Castro Melo o mesmo que fez o Irapuera em São Paulo ou seja um conjunto em termos de arquitetura embora ele esteja parcialmente íntegro e não integralmente infelizmente é um conjunto magnífico de arquitetura esportiva e um exemplo de arquitetura esportiva brasileira bom dito isso eu sou obrigado a falar vereadora que esse processo não é de agora portanto assim não é algo surpreendente como o senhor apontou na verdade esse processo corre desde 2019 foi motivado sim pelo Ministério Público em função do Ninho do Urubu que acho que todos nos lembramos da tragédia ocorrida lá no Flamengo onde vários jovens esportistas morreram e o Noroeste também tem um alojamento ao modelo do alojamento esportivo e havia a preocupação que algo semelhante ocorresse em Bauru por isso a demanda do Ministério Público bom havia um projeto aqui desse alojamento mas o que a gente não tem é um certificado de conclusão de obra por quê? porque naquele momento também não tinha AVCD isso vereadora eu aponto em 2019 de lá que agora tanto a gestão anterior quanto essa que assumiu no início do ano tem feito pleitos aí junto com o Ministério Público porque o processo começa lá em relação às possibilidades de se conseguir que as obras fossem feitas no Noroeste porque eu pergunto uma coisa vereadora se ocorre uma tragédia como essa tanto no estado quanto no alojamento de jovens profissionais de quem será a curva? então acho que essa é uma pergunta que temos que fazer ninguém interdita por interditar por prazer de interditar óbvio fazemos isso porque temos a nossa responsabilidade e achamos que devemos cumpri-la então esse ano fizemos mais de uma reunião com o Sr. Palma o Sr. Leandro Palma junto com o Ministério Público por videoconferência e demos prazo para que o Noroeste pudesse cumprir havia um CLI sim aprovado mas durante a pandemia o que ocorreu os CLIs eram aprovados automaticamente por conta de determinação do estado por conta da pandemia acabou a pandemia o CLI não mais foi aprovado ainda assim demos um prazo para que o Noroeste tentasse responder as demandas do corpo de bombeiros outra questão vereadora as demandas não são nossas na prefeitura são do corpo de bombeiros eles tem que ter o AVCV então quando algumas pessoas nos perguntam quais as obras que tem que ser feitas pelo Esporte Clube Noroeste é algo que não está na alçada dessa secretaria de planejamento e sim é algo que tem que ser respondido aos bombeiros o que nós temos que ter aqui nessa secretaria é o certificado de licenciamento integrado que a gente chama de CLI aprovado se isso não tiver aprovado aquele estabelecimento tem problemas e cabe a prefeitura e essa secretaria de planejamento avaliar eu aponto que esse certificado de licenciamento integrado é algo é um sistema eletrônico da via rápida redezinho entendeu então nós temos que ver no sistema se está aprovado e no momento não está então infelizmente coube a nós a ingrata missão de interditar o clube agora o que eu posso dizer vereadora é que há uma luz no fim do túnel nós fomos procurados vereadora na semana passada no dia no dia 8 não foi ontem não foi ontem fomos procurados no dia 8 por alguns empresários eu vou tomar liberdade de citar o nome deles aqui o doutor Andalit o Toninho Gimenez e também pela torcida organizada que se prontificaram sim a fazer as intervenções necessárias ao clube nós montamos um termo de compromisso que nós estamos esperando que seja assinado junto ao termo de compromisso tem as declarações tanto da torcida organizada quanto do senhor Toninho que daria a mão de obra como do senhor Andalit que já conseguiu uma série de materiais para para que possam ser executadas as obras no campo veja só da nossa parte nós assinaremos desde que tenhamos o mínimo de garantia de que esse processo vai chegar ao final depois de 120 dias porque também não adianta a gente fazer um termo de compromisso que não possa ser atendido pelo clube porque aí vão ser mais 120 dias sem nenhum efeito prático e a ponto vereador a gente vai passar esse termo para a promotoria afinal de contas todo esse processo começou lá para que a promotoria tenha ciência da situação embora a responsabilidade sim seja nossa a senhora tem toda a razão é nossa fiscalização e é a secretaria que cuida disso vamos passar depois ao próprio a própria SNJ da prefeitura se estiver estando tudo ok a gente pode assinar esse termo dando 120 dias e liberando o campo para o treino obviamente nós não podemos liberar para o público em geral porque isso já não estava sendo podido inclusive pela federação paulista de futebol como já disse o presidente da torcida isso desde lá do ano passado que eu sei então assim não pode ser realizado nos jogos por conta disso então nem acredito eu nem interessa ao presidente do clube nem a torcida que essa situação permaneça queremos todos que o Noroeste consiga fazer essas obras vereadora é o que mais nós queremos como torcedores como mauroenses eu no meu caso como filho de ferroviário entendeu ninguém faz isso por maldade por crueldade ou que coisa que eu valha fazemos porque temos que atender a legislação é isso eu não sei se a última pergunta que a senhora me faz vereadora é sobre passar o complexo para a prefeitura eu sei que é um processo que corre na SNJ eu não tenho nada a dizer a respeito disso não tenho aprofundamento a respeito disso e nem passou por essa secretaria então eu vou abrir mão de comentar a respeito porque realmente eu não tenho o que dizer embora conheça mas não tenho qualquer propriedade para trabalhar ou para discutir tal assunto então eu ia pedir talvez o doutor Gustavo Bugalho talvez ele certamente talvez não certamente ele vai poder dizer em nome da prefeitura essa questão do complexo passar eventualmente para a prefeitura eu não tenho como colaborar vereadora eu acho que era isso não sei se você deixou de falar alguma coisa ou de responder algo que a senhora toma eu vou passar a palavra para o Leandro presidente ele quer fazer uma réplica só comentar que a gente com certeza o Noroeste vai fazer e vamos todos ajudar e a gente espera que não só o Noroeste faça no complexo como também a prefeitura em todos os seus próprios que também não tem AVCB perfeito de fato o Nilson e o Mário sempre foi muito solícito com a gente em relação a tudo que nós conversamos eu agradeço desde já porém o Nilson a CLI nós temos até 2022 até agosto desculpa bom Nilson Nilson e Mário muito obrigado sempre foi muito solícito com o Noroeste tudo que eu que eu conversei aí sempre foi bem atendido por vocês porém a CLI nós temos até agosto de 2022 aprovada tá e em relação ao TAC o Noroeste que sempre foi atrás a prefeitura até então não tinha não tinha feito nada em relação a isso nós procuramos a prefeitura para que era feito o TAC para fazer o TAC tá então assim em relação ao Noroeste no momento que o bombeiro pediu para que a gente fizesse toda a adequação era um momento de pandemia né e não tinha na nossa cabeça pelo nosso entendimento a federação ainda falou em 2021 não terá público nós fomos pegos de surpresa também né por questão da saúde graças a Deus né baixou toda a questão da morte de covid então assim o nosso projeto realmente era a partir de 2022 então assim nós temos a CLI até 8 de 2022 já já integrado entendeu eu tô vendo o técnico é o Mário que tá aí do lado eu tô vendo o Mário dizendo que não você quer passar a palavra pro Mário por favor eu vou fazer isso porque o Mário é diretor da divisão de fiscalização certamente acompanha esse processo com muito cuidado então vou passar pra ele e realmente infelizmente Palma não é bem essa a realidade tá mas eu vou passar pro Mário responder por favor bom dia vereadora bom dia a todos é só pra elucidar pra vocês o CLI ele é um documento que ele é integrado por diversos órgãos prefeitura corpo de bombeiros CETESB vigilância sanitária quando você faz o CLI você faz um cadastro nesses órgãos e quando todos os órgãos dão ok sai o seu alvará de funcionamento então o Noroeste ele realmente tinha até agosto deste ano o alvará dele com a validade pra 2022 porém quando algum órgão relacionado caça por algum motivo em documento ele esse documento ele perde a validade então o que aconteceu o Noroeste ele tinha até agosto na hora estava sendo renovado ali pelo bombeiro automaticamente devido a portaria que o Wilson já explicou quando o bombeiro provavelmente fez a listoria ou analisou esses documentos do Noroeste ele caça esse ABCD a partir do momento que ele caça esse CLI ele é caçado também ele não ele perde a validade ele fica como não concluído então presidente esse documento quando teve a perda desse ABCD ele se extingue também até pra que você possa novamente você vai ter que dar uma entrada com toda a documentação novamente pra uma nova apreciação então isso a gente já tinha debatido com você ele tinha explicado essa situação que quando tem a caçação por algum órgão ele qualquer ordem tem o direito de ir caçar por algum fator que você pede o direito dessa licença até ser feita a nova renovação do documento ô Mário deixa eu entender quem foi que caçou o Alvará ele perdeu o ABCD o bombeiro ele retira o ABCD do Noroeste você quer falar Leandro pode falar vereador ô Mário só pra é o vereador júnior pelo que eu tô entendendo lá em 2019 teve-se aí a renovação do ABCB mediante algumas colocações algumas exigências do bombeiro pelo fato do Noroeste não cumprir essas exigências o bombeiro vem e caça então esse Alvará é isso o ABCD e é caçado também é suspenso é suspenso e aí a prefeitura é isso isso o bombeiro suspende o ABCD o caça eu não posso falar nomenclatura porque cabe ao bombeiro essa nomenclatura mas uma vez que é suspenso essa autorização do bombeiro o CLID ele pede a validade não fica como concluído porque um órgão retirou a permissão que antes tinha dado isso pode ser feito por qualquer órgão integrado como eu falei o CLI ele é feito por diversos órgãos CETESB prefeitura vigilância sanitária e a qualquer momento por um descumprimento da legislação qualquer órgão pode vir e retirar a sua permissão o que acaba o documento perdendo o efeito dele a burocracia a gente nem contesta isso para o Leandro é uma surpresa porque ele achava que tinha mas sabe que tem que fazer uma série de adequações se a retirada de um desses itens realmente caça a CLI tá bom então quando voltar com a VCB novamente vai ter validada a CLI quero perguntar uma coisa para você Nilson até porque como eu disse aqui lendo a nota da prefeitura de ontem à noite fica parecendo que boa parte dos vereadores dessa casa mentiu na tribuna vereador Júnior quando questionou que vários próprios da prefeitura não tem o AVCB então por exemplo a sede o Palácio das Cerejeiras por não ter AVCB também não tem CLI é isso? não não tem não tem bom eu respondo e a tragédia que aconteceu no esse prédio que nós estamos vereadora esse prédio é um motivo de TAC com o Ministério Público o Ministério Público aliás já foram dados vários prazos e dessa vez a gente não vai ter muito o que fazer aqui nós temos três secretarias né fora a defesa civil nós temos que sair desse prédio porque tem um TAC então assim aquela história que não é pra ver como não é fácil fazer adequação né pra ver como não é fácil fazer adequação né como vocês não têm CLI vocês vão mudar isso não pode acontecer com o Noroeste não vai dar pra mudar do complexo você sabe o que que eu não entendo Nilson eu não entendo o seguinte obviamente que tragédias podem acontecer em qualquer lugar inclusive nas 83 escolas são crianças que estão lá dentro todo dia em sala de aula todos nós sabemos que o último andar do Palácio das Cerejeiras também não tinha permissão pra ser construído que não tem e tampouco terá CLI em qualquer momento a prefeita responder na nota que está providenciando um projeto não outorga nem a VCB nem CLI e não tira a possibilidade de uma tragédia acontecer na prefeitura quantas vezes nós temos 100 e poucas pessoas no auditório da prefeitura a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro ser usada você me perdoe tragédia pode acontecer em qualquer lugar mas com todo o respeito que eu lhe tenho dizer que essa interdição se deve se deve pela preocupação de que não ocorra no complexo o mesmo que aconteceu no Rio de Janeiro não faz sentido Nilce pra mim não faz e acreditar que o governo que a prefeita Soelen Rosin realmente pensa dessa maneira então não vai sair um taque de 120 dias porque o que mudou semana passada quando vai lá lacrar e impede o time de usar inclusive a sua parte administrativa o que vai mudar nos próximos 120 dias qual o compromisso que a torcida assumiu com a CEPLAN agora Nilce que a torcida já não tenha assumido antes é só a questão de pôr o dedo assinar um papel porque a torcida tá fazendo vaquinha o Noroeste nunca disse em momento nenhum que não vai se adequar você acha que o Noroeste tá o principal interessado de que não haja uma tragédia como aconteceu no Rio de Janeiro é do time claro e é da cidade é de todos então esses compromissos do time da torcida os empresários que você nominou aqui os empresários que o Pavanello nominou aqui que a gente inclusive exalta e agradece porque são verdadeiros guerreiros do time ao longo das últimas décadas alguns mais recentemente mas já é sabido tem matéria jornalística diante da interdição de que essa campanha tá sendo feita pra levantar o recurso o que pra mim permanece como uma incógnita viu vereador locadora é por que fazer essa interdição dessa maneira Nilson isso que eu não entendo eu vou pedir pro vou dar a palavra pra você de novo e vou pedir também pro bugalho falar conosco até porque me preocupa que algumas secretarias estratégicas ainda não estejam discutindo com a prefeita essa perspectiva de que o complexo pode passar a qualquer momento a ser um próprio municipal esse debate precisa começar a ser feito no seio da administração agora se não começar nós vamos trazer esse debate pra essa casa e vamos chamar o executivo pra discutir quem tá falando? é o Borgo o Borgo deixa só o Nilson ele pediu a palavra eu acho que é de extrema importância eu gostaria de saber o que que tá faltando por que que foi cassado esse AVCB eu acho que toda essa reunião que a gente tá tendo essa audiência é de extrema importância por exemplo o que que falta fazer é corrimão é construção é reforma desculpa fazer essa intervenção não claro é de extrema importância que pra gente saber na prática ali sendo pragmático o que que falta fazer pra liberar esse esse AVCB aí depois eu me reservo e fazer os comentários da parte dos vereadores obrigado vereadora imagina antes do Nilson falar eu vou passar a palavra pro Leandro que o Leandro vai esclarecer detalhadamente a sua pergunta aqui Borgo bom dia Borgo é tá faltando parapeito corrimão e algumas adequações na cabine de imprensa tá no qual foi aquela ventania que né destelhou todo nosso 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 estádio que nos causou um perjuízo tremendo né o que o que eu ia falar assim não tem um prazo de regularizar porque que eles já caçam né a nossa CLI de uma hora pra outra e de uma hora pra outra eles já interditam direto entendeu eu acho que isso aí deveria ter tido um prazo isso porque o Nilson o Nilson quer falar Juninho isso a gente vem de uma pandemia é isso que está travando o Noroeste exatamente vereador Estela conversando com o Leandro só uma locação essas exigências são coisas também que vem acontecendo agora mas são mudanças de legislação não é coisas que antigamente era era solicitado então nós estamos cobrando do Noroeste vamos colocar nós o bombeiro situações que veio modificando mediante legislação então não é coisas que lá quando fundou o Noroeste era exigência então eu acho assim se a arquibancada estivesse caindo em cima do estádio em cima do campo né tudo bem aí a defesa civil ia lá e interditava agora nós estamos falando de adequações que muitas vezes tem empresas aqui na cidade de Bauru que tem o parapeito mas o parapeito a distância do corrimão é alta você tem que passar um ferro no meio para você atender a legislação então são legislações que veio alterando para garantir sim a segurança a qualidade mas é mudança de legislação então acho que isso precisa ser colocado e precisa ser ponderado também então estamos interditando um estádio estamos causando toda essa situação por mudança de legislação a qual o bombeiro vem se modernizando e vem colocando para a população então é algo que deixa a gente muito triste eu vou passar a palavra para você Nilson mas eu queria também já acrescentar aí a seguinte pergunta tem alguma manifestação formal da defesa civil apontando qualquer risco no estádio? eu vou tentar responder algo que às vezes é meio surpreendente para aqueles que estão de fora da administração mas assim o que o bombeiro coloca para o clube o comunique-se que a gente chama ele vai para o clube nós não sabemos como eu falei a gente tem que ter o certificado de licenciamento integrado se é ali aprovado então quando nos perguntar o que o clube tem que fazer o que eu sei é de ouvir de terceiros essa questão dos guarda-corpos e de mais alguns elementos eu não sei se são só esses eu sei que tem questões ligadas a CTSB também mas sei de sem profundidade porque não nos compete isso compete ao bombeiro aí o Júnior apontou e ele tem razão a gente tem um decreto o último decreto dos bombeiros é de 2018 então ali ocorreram algumas mudanças sim e a gente tem algumas instruções técnicas normativas em 2019 mas mais recentemente a gente não tem muitas alterações eu quero lembrar que esse processo ocorre desde 2019 então o problema que às vezes as pessoas se surpreendem é que ah foi interditado agora mas o que eu quero alertar é que isso vem desde 2019 e o clube se mostrou inerte a verdade é essa desde 2019 eu peço até desculpa para o Palma que está aí mas ele ele assumiu há pouco tempo o clube e talvez sem saber das dimensões das questões envolvidas do clube e os problemas e nas reuniões que fizemos com ele e o Ministério Público a gente percebia que ele estava até diria assim preocupado e assustado com as dimensões das coisas que são se feitas qual a diferença agora que a gente pode vir assinar um termo de ajustamento ou um termo de compromisso com o clube é que agora claramente nós temos três documentos aqui na Prefeitura um assinado pelo senhor Mandalit outro assinado pelo senhor Torino Gimenez e a declaração da própria torcida organizada que está fazendo uma vaquinha uma vaquinha eletrônica não sei como que está funcionando e que tem recursos então isso muda faz que as coisas possam ser encaradas de outra maneira e por isso a gente pode ver uma luz no fim do túnel se antes não havia isso porque desde 2019 o clube não agiu e isso é a verdade me desculpe dizer o clube não agiu se mostrou inerte agora as pessoas se mobilizaram até diante da situação que ocorreu com o clube então assim espero que isso seja uma possibilidade das coisas serem atendidas que é o que nós queremos que o Noroeste volte a ser o clube importante para a cidade como sempre foi inclusive que receba jogos importantes na cidade de Bauru então assim acho que a gente pode assinar é só voltarmos a discutir a questão com os interessados com esses empresários que eu sei que eles estão interessados em ajudar o clube ou seja a gente tem um divisor de águas agora a partir do dia 8 quando nos procuraram nesse sentido nossa Nilson é isso vereador vereador só mais um pedido eu vou pedir para a vossa excelência se tem como pedir ou o presidente do Noroeste ou o secretário se tem como nos enviar ainda nessa audiência a cópia do alto que interditou no Noroeste porque lá vem escrito a legislação eu já li no início da audiência Borgo tem aqui tem como mandar para a gente o que acontece às vezes lá vem escrito no decreto que falta corrimão e falta parapeito se não tem isso aí se é uma questão subjetiva genérica por falta de segurança aí dá para ser flexibilizado pelo princípio da legalidade mas se vossa excelência puder passar no grupo para a gente eu agradeço eu passo sim ô Nilson deixa eu falar uma coisa para você com todo respeito inerte é a prefeitura meu Deus você sabe por que eu fico assim indignada quer dizer então estava faltando um papel para mostrar que aquilo que até as matérias tem mostrado de público que está tendo um empenho da nova diretoria da torcida já tem até um saldo faltava três representantes é um empresário o presidente do clube e o e o representante da torcida dizer que está indo atrás dos recursos porque ou é a falta da manifestação ou é o medo de uma tragédia não faz sentido Nilson dizer que o clube estava inerte a torcida não está inerte a torcida está em ação a galera está se articulando a nova diretoria também mudou a diretoria 2020 foi ano de pandemia 2021 também teve seis meses de pandemia nós não podemos falar em inércia nós podemos falar em dificuldade e na minha avaliação o papel do poder público vereador locadora é dialogar e construir essa saída a canetada para mim é que entra como mais um momento obscuro da nossa história que infelizmente nesses últimos meses está colecionando alguns eu fico triste o pavanelo pediu a palavra depois eu passo para você Nilson senhor secretário bom dia só uma crescima no detalhe da torcida eu como representante da torcida tem uma declaração realmente dessa semana passada que eu enviei a um dos faz parte da comitiva do Noroeste ao nosso querido doutor Reinaldo Mondalite uma declaração que as obras a vaquinha vamos dizer assim está partindo da torcida isso não foi não foi falado com o presidente e com ninguém então de comum acordo com o nosso presidente da torcida com o nosso Fábio Fábio Poli e os demais diretores a gente resolveu de iniciativa própria porque se tem um interessado em tudo isso é o torcedor e principalmente eu também em janeiro como eu falei para todo mundo em janeiro se Deus quiser ele quer no primeiro jogo da série A3 não sei quem é o adversário nós vamos estar comemorando com muita festa com os portões abertos e pelo término de todo esse sufoco que nós passamos nos últimos dois anos então até o momento só em valores vou falar nós arrecadamos 11.300 reais com os pequenos torcedores e com dois empresários que contribuíram não há dinheiro de ninguém de nenhum poderoso nada é a raça do torcedor aquele que gosta se somar todo mundo acho que não dá 60 ou 70 pessoas que contribuíram com esse valor e por outro detalhe ontem ontem na parte da manhã eu com mais dois diretores do Esporte Clube do Oeste o nosso supervisor Caio Tuller e o trabalhador o chefe braçal lá o Márcio nós tivemos uma empresa numa empresa da cidade até isso a gente para esse dia o que é nosso tem que fazer isso aí nesse valor de 11.300 reais nós já compramos 7.000 reais em materiais a pedido da empresa da serralheria que vai começar segunda-feira nós temos um documento que marca segunda-feira o início e daqui 30 dias isso de acordo com o serralheiro a empresa eles entregam essa obra para a gente como vai ser feito esse termo mais do que nunca agora a diretoria também os demais colaboradores tem que abraçar essa causa porque a gente não pode deixar isso para trás então com certeza o pontapé inicial foi dado segunda-feira na parte da manhã na palha tarde começam essas obras e com aquilo que eu estou pedindo a comunidade bauruense aquele que ama realmente o clube que venha somar com a gente o pequeno empresário aquele que quer conhecer o clube de coração daqui a pouco na primeira divisão tem aquele ditado vereador na hora do filé que é a primeira divisão que vem os grandes clubes eu falo isso porque eu vi muitas vezes vem o clube grande dele não pode em São Paulo visitar uma das arenas então a comunidade está aqui no fundo do nosso quintal como sempre foi feito na gestão do nosso querido saudoso Damião Garcia nós tivemos um período fértil mas as coisas voltaram ao mal é difícil entendeu então a gente está contando com tudo isso ajuda e a gente como falei a alegria vai ser em janeiro a gente está dentro da lei entregando essas obras a diretoria entregando e a gente fazendo o nosso respaldo obrigado vamos brigar por isso Pavanelli eu vou passar a palavra para você Nilson mas eu queria saber se o Charles ainda está na reunião o Charles de Ângeles está na reunião o secretário de desenvolvimento econômico eu vou passar a palavra para o Nilson mas eu queria depois na sequência ouvir você diante de tudo que nós estamos debatendo aqui você que está à frente nesse momento da secretaria de desenvolvimento econômico portanto a mais ligada aos empresários os pequenos os médios os grandes eu queria que você pudesse falar para a gente se não é possível aí sim eu acho que seria um grande gesto de boa vontade que a prefeitura a partir da sua secretaria pudesse ampliar essa campanha que já está sendo feita pela torcida e que você como secretário pudesse empreender um movimento a gente claro se compromete a ajudar mas elaborar uma lista de empresários aí da nossa cidade que a gente pudesse iniciar iniciar não fortalecer essa campanha já iniciada pela galera da Sangue Rubro e o esforço do próprio clube no sentido de que a gente o mais rapidamente possível pudesse chegar a somatória e acho que não precisa ser né Leandro necessariamente contribuição financeira tem muitas construtoras na cidade tem muita loja de tinta loja de material de construção eu acho que se você pudesse colaborar capitaneando conosco com a deferência do executivo eu acho que seria muito interessante a secretaria de desenvolvimento econômico poder colaborar capitaneando aí uma campanha nesse sentido nós vamos ouvir o Nilson e na sequência eu gostaria de ouvir você para ver se isso é possível que a gente faça isso juntos que a gente consiga terminar o ano aí realmente com todas essas obras em dia Nilson na verdade é muito breve eu quero parabenizar tanto os empresários que se apresentaram para ajudar o clube assim como a Rúmulo Negro eu acho que realmente eles estão se mobilizando nesse momento esse quadro a gente não tinha antes o que eu quero deixar claro a gente não tinha antes não havia realmente nenhum apoio explícito agora a gente tem inclusive em documentos aqui tem declarações aqui no processo então assim eu só tenho que parabenizar todo esse grupo que está empenhado em fazer com que o clube volte a funcionar de maneira adequada de maneira aí a ponto de maneira segura que isso é muito importante no espaço que recebe milhares de pessoas então há que se ter realmente uma responsabilidade sobre isso era isso eu agradeço a possibilidade de falar por último agora obrigado Flávio por favor Flávio não desculpe o Charles depois nós vamos ouvir o secretário de esportes está com a palavra Charles bom dia bom dia a todos eu acredito vereadora se houver embasamento legal possível claro que a gente pode sentar junto trabalhar é uma questão um pouco delicada mas é possível acredito a gente sentar e desenvolver uma campanha até porque nós estamos falando de uma empresa privada o esporte clube ferroviária é uma empresa privada mas por todo o histórico né histórico social histórico da cidade e porque também o futebol contribui muito para a economia da cidade a gente sabe que quando você tem um time de futebol na cidade fortalecido você acaba trazendo principalmente o turismo do esporte para cá quando esse time ele cresce nas divisões como acontece hoje com o basquete com o vôlei então você atrai torcedores não só da da sua bandeira vem disputar jogos na cidade traz a sua torcida também implementando assim a economia fortalecendo o turismo fortalecendo toda a parte gastronômica hoteleira da cidade então eu só preciso ver juridicamente como que a secretaria pode estar dentro desse desse processo mas com certeza a gente está disponível e faremos o que for juridicamente correto e possível para a gente ajudar será uma alegria essas limitações todas a gente entende charles até porque além de vereadora eu também sou advogada nós não estamos falando em usar os recursos da secretaria nós estamos falando em usar a disposição política de uma secretaria estratégica para sacudir esse meio produtivo da cidade em benefício noroeste claro que nós podemos ouvir o Gustavo eu vou inclusive agora querer ouvi-lo mas eu gostaria de fazer uma proposta para você na segunda-feira você poderia nos receber na secretaria eu um grupo de vereadores o presidente do clube para nós fazermos uma discussão acerca desse assunto vereadora eu tenho só que a gente porque eu estou com uma reunião do conselho do turismo que era para hoje de manhã mas devido a audiência foi revendada para segunda mas a gente encaixa sim em algum horário que esteja bom para todo mundo com certeza vê pra mim então eu gostaria que você pudesse nos dar esse horário antes de terminar essa audiência pública até porque segunda-feira é o dia que nós temos sessão e começa às 13 então pra nós vereadores seria importante que se desse no período da manhã até o horário do almoço no máximo porque depois às 13 nós já vamos estar aqui e pode ficar tranquilo que nós jamais pediríamos qualquer coisa que pudesse incorrer em ilegalidade mas naturalmente é exemplo de tantos outros municípios que já procederam assim é algo perfeitamente possível factível e é uma movimentação política realmente uma operação SOS noroeste e não importa nos recursos públicos mas em movimentar o setor produtivo da cidade em nome do time que é o time nosso é o time da cidade quando eu comentei isso vereador eu não falei nem a nível de recurso da secretaria eu falei realmente assim a nível de servidor está pedindo patrocínio as empresas para uma empresa privada é só isso que realmente eu não sou operador do direito como a senhora mas eu acredito que é só essa essa segurança e ter essa esse respaldo para a gente fazer e aquilo que tiver possível com certeza nós vamos estar juntos obrigado nada imagino a gente só fica aguardando então o seu horário e nós vereadores e o presidente do clube o representante da torcida vamos estar aí um grupo pequeno para uma reunião objetiva e a gente vê como é que a gente pode desenvolver isso eu gostaria de ver agora o secretário de assuntos jurídicos o Gustavo o Gustavo você pode falar a respeito de tudo que nós já discutimos claro mas eu também gostaria que você falasse sobre essa questão do ponto de vista jurídico sobre a transferência possível transferência de domínio de domínio não transferência definitiva para o município do espaço do complexo só temos ainda a decisão aqui da primeira instância da fazenda pública mas já é uma decisão e entendo essa tendo esta primeira decisão é sempre possível que isso acabe se confirmando nas instâncias superiores e aí eu penso que esse não é um debate pequeno nem simples de ser feito do ponto de vista político não só jurídico já há algum tipo de conversa de diálogo de movimentação do executivo para se abrir esse diálogo Bom dia vereador Estela bom dia a todos de fato como foi mencionado houve aí a sentença de primeira instância entendendo pela 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 vinda da propriedade do imóvel definitivo no município existe sim a possibilidade muito grande de se manter isso em segunda instância algumas questões que vêm sendo discutidas segundo me foi passado pelos procuradores que estão atuando no processo podem ser mantidas e eu particularmente tenho ouvido aí alguma preocupação sim dentro do governo embora não tenha acompanhado diretamente as decisões políticas a atuação política eu tenho atuado especificamente em relação à gestão da secretaria e as questões de organização interna mas sei que já houve algum diálogo com o secretário da SEMEL o Flávio e acredito que considerando diante de toda situação envolvida tanto em relação ao TAC que se pretende assinar que eu entendo que seja uma forma interessante de se tentar trazer a possibilidade do clube continuar utilizando as suas dependências enquanto vai realizando as medidas necessárias quanto também em relação a essa questão da propriedade do imóvel eu acredito que ser interessante que a secretaria de esportes que é a secretaria fim diretamente relacionada com a questão conjuntamente com o gabinete da prefeita possa passar as possíveis formas de não se prejudicar o clube até porque não é interesse de ninguém seja do município seja de qualquer um dos secretários que seja que se prejudique o clube o clube ele é um patrimônio baumense ele faz parte da história de baumense então eu tenho certeza que poderão ser encontradas alternativas juridicamente viáveis e quanto a isso a secretaria de negócios jurídicos uma vez formalizadas as possibilidades pela secretaria fim está disponível para tentar achar as alternativas jurídicas legais para evitar que haja uma perda maior ou que haja uma não continuidade da utilização do local pelo clube se houver manutenção da sentença de primeira instância o secretário de esportes está conosco Flávio Flávio você nos ouve bom dia vereadora bom dia podemos te ouvir bom dia queria te ouvir e queria também já estender para você o convite para essa reunião que a gente deve fazer na segunda-feira na CDcom vamos só aguardar o horário aí pelo pelo charles com o presidente do clube com alguns vereadores não serão todos naturalmente para a gente poder discutir essa questão que você com certeza estava ouvindo e acompanhando você está com a palavra Flávio desculpa vereadora está corta minha internet acho que ela está instável aqui não sei se eu vou conseguir ser claro para vocês fica só com a voz se você tirar a imagem bom dia bom dia ouvindo acho que se você tirar a imagem vai ficar melhor isso pode falar Flávio melhora melhorou estão escutando bem agora? sim sim pode falar muito bem bom dia a todos vereadores bom dia aos representantes do esporte com o noroeste meu amigo Lelê muito feliz com esse desafio dele me coloco à disposição desde já então muito bem hoje o noroeste para a semel ele se configura ele não se configura novamente como um problema o noroeste hoje ele é uma solução para nós nós entendemos que essa relação do noroeste com a cidade o noroeste com a prefeitura ela é essencial para o desenvolvimento esportivo na cidade e desde do meu início do trabalho aqui e as reuniões que foram feitas a questão da construção do ginásio esportivo que foi destinada a uma verba que depois não foi possível continuar da forma que foi projetada a panela de pressão ela seria uma solução para o município então nós transformarmos a capacidade da panela de pressão para os jogos oficiais ela seria mais fácil do que nós conseguimos construir outro ginásio então a partir dessa dessa possibilidade nós iniciamos uma conversa eu passei a partir daí com a porte do Patrick do gabinete com a prefeita a tentar entender a encontrar uma forma de potencializar tudo isso nós não queremos entrar para a história como a gestão que vai tacar o pá a última pá em cima do noroeste muito pelo contrário nós queremos nos configurar como a gestão que vai ajudar o noroeste a resolver e realmente se firmar na condição de instituição esportiva que ele tem nesse mais de 100 anos de história a CEMEL hoje nós temos uma parceria vigente com o noroeste nós iniciamos a semana retrasada uma conversa uma vinculação de um projeto então a CEMEL está tendo uma reunião com os coordenadores da modalidade com os técnicos esportivos só para vocês terem uma ideia do quanto a CEMEL é considerada importante essa chancela a CEMEL vai anunciar junto com o noroeste que o futebol da CEMEL de iniciação e especialização das categorias de base ela será assumida em todos os espaços esportivos com essa chancela da CEMEL com o noroeste então todo o processo de iniciação e especialização esportiva vai se trabalhar de uma forma em todos os espaços esportivos hoje qual é a realidade hoje desse projeto nós temos projetos de futebol acontecendo de maneiras diferentes em espaços diferentes sobre a chancela da CEMEL nós entendemos que isso não pode acontecer então a partir desse entendimento nós procuramos o noroeste e vamos lançar esse projeto então todo o futebol desenvolvido na cidade de Bauru terá a chancela inicial da CEMEL e do noroeste então para vocês verem quanto isso é importante e por que eu falo que isso é importante a gente fala discute-se muito a relação a importância da primeira divisão de estar na primeira divisão mas vai acontecer como aconteceu anteriormente é um bate-volta não tem a sustentação e eu acredito que esse trabalho da iniciação da valorização da população então nós temos uma meta hoje de mil crianças no final de 2022 atendidas pelo projeto são basicamente mil famílias que vai criar uma relação muito positiva que já tem uma relação positiva mas vai fortalecendo ainda mais uma relação positiva com a instituição do noroeste e isso vai poder levar a ter aumentado o número de torcedores pessoas que incentivam que valorizam que investem nesse projeto como você mesmo provocou o secretário o secretário do desenvolvimento então a ideia Estela e demais participantes da reunião é encontrar formas de fazer isso então a CML vê nisso nessa ação a base para isso então o Noroeste precisa a partir daí se transformar em clube formador para a gente poder dar a continuidade disso e dar a sustentação para a primeira divisão e a hora que chegar na primeira divisão ele não saia mais de lá mas para isso tem todo um trabalho nós realizamos hoje é o atendimento do transporte da comissão técnica dos jogos do Noroeste é a CML que fizer esse transporte então também há uma aproximação do poder público com a instituição do Noroeste que não deve ser de pensar já de antemão independente do resultado que tiver essa ação judicial nós tivemos também uma reunião em março para discutir isso nós temos que pensar vereadora para a gente poder tomar as decisões no pior cenário a gente tem que chegar no pior cenário qual é o pior cenário hoje o quanto impacta a prefeitura também se esse complexo vier para a gestão da CML quanto nós temos condições de manter isso o que significará para a instituição do Noroeste se isso realmente acontecer então nós temos que encontrar uma forma de viabilizar o resultado dessa questão jurídica não é interessante hoje a capacidade que nós temos de receber esse complexo não é interessante para o Noroeste perder esse complexo mas temos que encontrar ações temos que retomar o que você fala mesmo no debate para poder talvez alinhar ações aí e antecipar isso qual seria o melhor caminho então nós pensamos já lá atrás também em como nós podemos fazer uns acordos judiciais que poderia tirar a questão da 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 de pressão como nós podemos resolver a questão dos débitos que o Noroeste tem com a prefeitura com o ministério com a 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 então é esse é um apanhado geral hoje né da perspectiva que nós temos e os projetos iniciais já para poder fortalecer essas ações futuras obrigada obrigada eu 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 fico feliz de ver que essa seja a visão ao menos da secretaria de esportes né vocês escutaram o que eu falei escutamos você tinha concluído ou não depois porque depois parou imaginei que você tivesse terminado sim deu para ouvir deu para ouvir bem sim eu fico feliz de ver que essa é a posição da secretaria de esporte porque com toda franqueza destoa do restante eu acho que o caminho não é interditar é o que você está dizendo o caminho não pode ser a marca de quem joga a última pá de cal em cima tem que ser o de quem ajuda a dar fôlego levanta constrói e eu fico feliz que possa a secretaria de esportes estar empenhada na mesma direção que o clube é torcida eu acho que tem que ser um compromisso nosso da cidade e aí eu quero reforçar com você o convite para essa reunião para você também estar como secretário de esportes nessa discussão lá na na cdcom na segunda-feira ficando aí apenas para definir o horário pelo secretário charles para que nós possamos estar lá e vamos fazer a nossa parte para ajudar o clube pelo menos nessa parte imediata que é a questão de dar legalidade para o complexo Oi Flávio está bem estável a sua internet está bem estável e sobre o complexo eu acho que é importante que a gente comece a criar mecanismos de discutir porque eu concordo com você que num primeiro momento para além da importância de sedimentar um processo profissional de formação a vinda desse complexo para o município causa algumas preocupações eu tenho sempre muita preocupação com a especulação imobiliária e com outros endereços que sempre se poderá ter se poderá ter né acho que é importante começar a discutir porque um dos pontos positivos é que não vai mais ter imposto a partir dali né passou para o município cessa a cobrança de imposto porque nós não vamos tributar nós mesmos de qualquer forma é bom começar um diálogo pensando quem sabe em repetir o que a rede já fez lá no passado assim que chegar para o município talvez a formalização e a a sessão desse espaço para a gestão do clube e a manutenção dessa parceria para a formação aí com a SEMEL mas assim é só ideias iniciais agora a minha preocupação é que a gente precisa colocar isso de público para que se isso acontecer daqui um mês dois três não venha nenhuma decisão intempestiva sem ouvir todas as partes desse processo como não é uma discussão fácil claro que pode inclusive nem se concretizar nós temos que aguardar o TJ mas de qualquer maneira como é possível acho que o melhor passo para a administração até colocando aqui a preocupação do legislativo é que essa conversa esse diálogo se inicie eu vou abrir agora para os vereadores vou iniciar pelos que estão aqui presentes vereador locador boa tarde boa tarde a todos todos que estão aqui bom dia né bom dia então o que o que me deixa assim surpreso né Estela a gente vem conversando realmente é isso né o que aconteceu de imediato aí ontem à noite eu até conversei com o vereador burgo e falei cara eu tô um pouco assustado né tô um pouco assustado a gente começa a ver algumas coisas acontecendo assim imediato e a gente começa a ficar assustado porque eu acho que o que a vereadora sempre vem falando tá começando a faltar diálogo tá começando a faltar conversa precisamos conversar mais sobre o que tá acontecendo porque as coisas acontecem depois como o vereador cegalo uma vez ele disse aqui né ah eu fiquei sabendo pelo jornal então eu acho que a gente precisa discutir mais os assuntos da cidade a gente precisa conversar mais entender realmente o que tá acontecendo porque como vários disse aqui o noroeste ele não não é aquele jogo de final de semana que a gente faz lá na chacra né é diferente é uma história é um clube é um amor você vê o tanto de pessoas que estão aqui o tanto de pessoas que se esforçam né pessoas que que tinham outros compromissos estão aqui hoje e a gente vem de uma pandemia vereadora a gente vem de uma pandemia quando é se a gente não parar pra pensar que tudo isso que aconteceu essas coisas como o vereador Borgo bem colocou de falar de perguntar o que que era que faltava lá no estádio meu a gente vem de uma pandemia onde desde março de 2020 as coisas não estão normal eu tinha uma lanchonete até antes de começar a pandemia começou a pandemia eu não tenho mais vereador porque porque a gente todo mundo aqui viveu algo diferente aí agora que a gente começa a entender que em um mês a pandemia eu por ser da área da saúde também feliz em ver os hospitais o caso de covid faz mais de 20 dias que não morre ninguém na cidade de Bauru agora aí de repente não podemos esquecer disso eu acho que daqui pra frente a gente tem que tomar atitudes não só com o clube outros lugares que também podem estar com algum problema de pensar do que a gente viveu meu a gente viveu uma pandemia onde só em Bauru morreu mil e trezentas pessoas e aí agora já vamos começar a fechar a trancar a fechar portas é o que eu sempre falo eu acho que a prefeitura tem que ajudar tem que abrir abrir portas como eu venho falando de uma simples festa das crianças que teve agora na terça-feira na cidade de Bauru onde pra você interditar uma rua Guilherme Berreal você interditar uma rua pra você fazer o bem pra população porque você não acha quem faz o bem hoje é raro você tem que pagar pagar uma taxa de mais de cem reais pra fechar uma rua ou seja e eu falei isso pra prefeita olho no olho eu falei assim isso teria que acabar pelo menos no dia das crianças as pessoas estão fazendo festa das crianças pra ajudar e aí você vê as pessoas parece que não quer ajudar parece que é mais fácil atrapalhar fechar então esse é um vamos dizer assim não é nem uma falha vamos dizer assim um desabafo vereadora porque você começa a viver o que esses torcedores o que a pessoa o que o Bauru e às vezes até penso e falo meu eu vou ser bem sincero viu secretário eu não na hora da sua fala aqui quando você fala que você é bauruense que seu pai era ferroviário como meu avô também era eu fiquei até falei aqui pra vereadora né vereadora falei olha ele é bauruense então porque o que que acontece antes disso eu falei será que essas pessoas não é de Bauru não gosta de Bauru não ama não entende a história do clube não entende o que que é isso isso daqui porque é a mesma coisa se você você morar aqui você ser de Bauru você tem um amor pela cidade você entende as histórias você entende o que aconteceu então o que acontece é algo que tem que ser relevado ah é lei eu confesso a vereadora é advogada vereador Borgo é advogado Manela Osila que também está presente aqui de advogado vocês têm um entendimento maior é algo diferente né mas o que acontece mas uma coisa eu sei a gente vem de uma pandemia uma pandemia onde eu estava lá no hospital eu vi pessoas morrendo e onde hoje daqui pra frente é um apelo que eu faço que os secretários a prefeita todo mundo comece a entender que não é assim sabe não é é tentar ajudar o povo tentar ajudar a população tentar ajudar o clube não é fechando portas eu acho que esse é o caminho do diálogo e que eles nunca esqueçam que a gente nem acabou ainda né a pandemia mas eu acredito que vai acabar mas é mais um desabafo mesmo de amanhã mesmo também ter uma visita o Eduardo Borgo me convidou antes da noite amanhã é às cedo vamos estar lá também faço convite aos outros vereadores lá no campo do Modesto também que estão sabe é coisas que precisam dialogar preciso entender e eu estou muito no momento eu estou muito triste assim conversei muito com o Flávio também o Flávio está aí do esporte meu a gente precisa sabe mostrar não é não é acabar as coisas é tentar ajudar tem o amador de Bauru que também está muito dois anos sem o amador já vai então a gente precisa fortalecer ajudar e não esquecer da pandemia então é fácil às vezes apontar o dedo como o secretário falou desde 2019 que vem meu mas a gente ficou dois anos aí vivendo a pandemia eu sei eu entendo ele as leis ele entende melhor que este vereador mas eu acho que vai um pouco mais além disso vereadora vai um pouco mais de coração de vontade de amor então era mais ou menos essa minha fala eu queria expressar mais esse é um desabafo em cima das coisas que a gente está vendo acontecer na cidade de Bauru obrigada locadora vereador Guilherme bom dia a todos eu gostaria de iniciar minha fala parabenizando a vereadora Estela por fazer essa audiência pública e por essa oportunidade de a gente discutir esse problema que eu acho que afeta a todos os bauruenses e os não bauruenses que se sentem bauruenses que tem uma identificação com o clube a história do clube se confunde com a história da cidade porque Bauru se eu não me engano é 1º de agosto de 1896 não Bauru 1º de agosto de 1896 se eu não me engano a fundação de Bauru e a fundação do Esporte Clube Noroeste é 1º de setembro de 1910 então você vê quando Bauru tinha 14 anos o clube foi fundado então muito por causa da ferrovia também tanto que o nome é Noroeste em função da ferrovia também então são histórias que se confundem e todo bauruense sempre tem uma lembrança com o clube não tem como não dizer que nenhum bauruense que viveu mesmo os que são de fora e vieram morar em Bauru não tem algum tipo de ligação com o Esporte Clube Noroeste e o que eu falei segunda-feira na tribuna o que não pode haver no poder público é dois pesos e duas medidas sabe eu sei que a Câmara Municipal por exemplo não tem um AVCB o prédio da Prefeitura no Palácio das Serejeiras não tem um AVCB o prédio onde está a CEPLAN também não tem um AVCB 80 e poucas escolas não tem um AVCB sabe vou interditar justamente o Noroeste é complicado né porque parece até que é perseguição né eu sei que não é mas parece né então é tem que ter um bom senso eu acho que isso é fundamental né em toda essa discussão pra gente poder sair dessa situação porque em função da pandemia paralisação de campeonato que muitas vezes é fonte de renda dos clubes né perdeu essa fonte de renda e mágico nunca ninguém nunca vi ninguém fazer com dinheiro quer dizer foi muito afetado né os clubes tanto o futebol amador se a gente for levar essa discussão um pouco mais além né e o futebol tá no sangue do povo né todo mundo é o país do futebol o Brasil é o país do futebol então a gente tem que ajudar o Noroeste eu fiz até eu particularmente agora uma doação de 150 reais agora mandei transferir um pix pra conta do Pavanelo até incentivo todos os vereadores a dar uma contribuição com o que puder eu podia dar 150 eu dei 150 né o que a população até incentiva a população ao que puder fazer uma doação pra tirar o Noroeste dessa dessa situação né só tem que enaltecer os exemplos do do Reinaldo Mandalit que tirou dinheiro do próprio bolso né do Toninho Gimenez que eu fiquei sabendo agora pelo Pavanelo parabéns Toninho Gimenez pela pela atitude viu pela viúva do doutor Cláudio Amantini que contribuiu com 3 mil reais né pra Vavanelo olha é Ulisses da Eletro nossa Noroestino roxo não perde um jogo Noroeste né o Ulisses não perde um jogo Noroeste toda vez que você vai no campo ele tá lá né então quer dizer temos que ajudar tem que haver a união da população em torno disso você entendeu e pra tirar o Noroeste dessa situação né isso é fundamental então enaltecer a todos que contribuíram e fazer um apelo pra população quer ver me passa teu CPF aqui Pavanelo deixa eu passar aqui pra 708 696 508 15 é o CPF Pix quem puder ajudar na contribuição pode mandar aqui no o Pavanelo é um ícone né da torcida né meu quem é um torcedor símbolo né a gente pode fazer o tombamento histórico e o esporte como o Noroeste é um é um patrimônio histórico cultural esportivo da cidade meu que nós não podemos deixar afundar fechar as portas entendeu então esse assunto é muito sério é o nome da cidade Noroeste representa Bauru leva o nome da cidade de Bauru pra onde vai né então temos que unir forças nesse momento né e ter fazer um apelo ao poder executivo que tem um bom senso só isso pra não pra ajudar também a não ser apadical no clube você entendeu então é só isso que eu peço e o apelo a todos os mauroenses que se identificam com o clube por favor qualquer contribuição é bem vinda tá aqui quando Deus tocar o coração de cada um dou o que puder eu doei 150 né o que cada um puder fazer vai sempre vai somando forças tá era mais isso que eu queria falar obrigado obrigado guilherme vereador marcelo bom dia a todos primeiramente parabenizar pela audiência quero aqui primeiramente colocar à disposição o meu mandato como todos os vereadores aqui como o berreal já falou a estela tá aqui tá o louca tá o carlinhos e os demais aí online estou aqui estou aqui à disposição tá pra somar força pro noroeste vou até complementar né a história do noroeste é de 1910 como todos nós sabemos lembro sou morador ali do jardim godói meu pai sempre teve comércio meu feirador salvador afonso lembro até como saia ali do comércio que a gente tinha no supermercado ali ia no campo noroeste nós tinha uma caminhonete me lembro como se fosse outro uma caminhonete uma F100 colocava os moradores ali naquela época podia íamos lá né assistir os jogos acompanhei isso muito dinâmico na minha vida né e não podemos também deixar aqui de dizer né é uma oportunidade de a gente estar assim juntando força porque é uma oportunidade para os nossos netos pelas crianças agora e até o estádio tem muitos que não conhecem então isso é muito importante e uma história só é contada quando tem história e o esporte clube noroeste tem uma história forte na cidade e fico aí à disposição tá depois a gente vai também estar dando uma doação e coloco meu mandato à disposição e parabenizar a coragem de vocês estão aqui nesta manhã né juntando força eu acredito que tenho certeza que o poder executivo já está vendo essa situação aí bem de perto né porque é um desgaste que não precisa ter e eu tenho certeza que vamos sim chegar no bom senso que Deus abençoe a todos obrigado aí pela oportunidade Obrigada Marcelo eu acho que seguindo o que o Guilherme tomou a iniciativa aí da divulgação nós poderíamos porque cada vereador tem muitos seguidores né no Facebook no Instagram acho que nós podíamos divulgar se vocês fizerem um meme né com o número do PIX as condições acho que é bom também ter uma conta bancária porque nem todo mundo gosta ou adotou o PIX né para que qualquer um que nos siga nas redes possam também fazer as contribuições espontâneas antes de passar para o próximo vereador eu vou passar a palavra para o Leandro presidente que está pedindo por favor Leandro perfeito bom muito obrigado aos vereadores aqui na verdade a ajuda nem sempre ela é financeira né o dinheiro então assim de repente tem uma pessoa que tem uma casa de material de construção quiser fazer uma doação para a gente pintar o estádio para fazer uma mão de obra tudo isso é válido também né que o dinheiro nesse exato momento ele é muito bem-vindo pela questão que a gente vive porém quem puder e quem quiser fazer doações de outras outras coisas também é válido tá eu acho que na segunda nós podemos nessa reunião elencar seria para você providenciar isso no final de semana com o pessoal que está cuidando da reforma o que seria essa lista de tudo que vai vai precisar porque até isso nós podemos também trabalhar né Perfeito Vereador Borgo que está online está com a palavra Borgo Olá presidente olá demais vereadores torcida do Moroeste grande torcida que nos acompanha Pavanelo Leandro primeiro eu gostaria até de fazer um desabafo eu lembro que acho que nos últimos jogos que teve contra times grandes aqui em Bauru eu sou corintiano sou noroestino no primeiro lugar mas sou corintiano e com muita tristeza eu vi vários bauruenses partindo para a torcida dos times grandes torcendo contra o Noroeste e naquele ano pelo que eu me lembro o Noroeste acho que caiu por causa de um ponto era um empate se eu tiver errado equivocado me corrija mas eu lembro que acho que por um ponto o Noroeste acabou caindo quer dizer era um empate contra um time grande uma vitória o Noruska não tinha caído então eu faço esse pedido aos bauruenses nós vamos retornar em breve com certeza a primeira divisão mas quando vieram os times grandes para cá nosso time primeiro é o Noruska então mas enfim eu fui mascote Pavanelo Leandro do Noroeste 86 87 meu pai foi diretor junto com o Badinho Massage que ele trabalhava tínhamos aí naquela época um grande vínculo depois que eu passando o tempo pela correria do trabalho da profissão às vezes acaba afastando mas mesmo assim a gente tem acompanhado a maquininha vermelha vereadores presidente acho que até pela minha formação profissional na área jurídica com a vossa excelência eu acabo sendo bastante pragmático nesses tipos de discussões nós sabemos as dificuldades do Noroeste nós sabemos todas as dificuldades que encontram mas nós também sabemos principalmente dentro de uma casa de lei que o poder público é obrigado a seguir a legislação até pelo princípio da legalidade sob pena de cometer improbidade administrativa por isso que eu fiz aquele pedido que eu queria analisar o alto de infração onde é que aponta a nulidade onde é que aponta a infração que o Noroeste cometeu e lendo esse alto na verdade pelo que eu vi aqui ele indica várias legislações que foram descumpridas mas não indica o artigo não indica isso aí acaba cerceando a ampla defesa para o Noroeste acabar aí se fazendo a defesa ou se adequando às normas legais então esse alto de infração o qual foi lido no começo da sessão e que está aqui na minha frente ele não indica especificamente o que que falta por que que isso é muito importante para ver se na legislação consta especificamente falta corrimão falta parapeito porque se a lei fala isso e não existe esse está tendo descumprimento e a lei exige objetivamente essa questão não tem o que fazer a gente vai poder ficar aqui brigando falando que amo o Noroeste falando que é importante mas se a lei exige isso aí e eu já faço um pedido se me puderem mandar a autuação lá a notificação dos bombeiros pela ausência pela falta do Alvará ou na questão do AVCB para eu poder se eu puder me coloco à disposição para ajudar nesse sentido eu sei que tem vários advogados que estão ajudando mas não custa nada a gente ter mais um aí contribuindo mas se a lei indica especificamente que falta corrimão falta parapeito falta isso ou aquilo ela indica não tem o que fazer vai ter que cumprir a lei e aí sim é uma forma de atrás de empresários de fazer uma vaquinha doação para cumprir essa lei agora se a lei ela é ampla se ela diz por exemplo questões de segurança e aí há uma interpretação dos bombeiros em cima do corrimão do parapeito já é uma outra questão então é muito importante saber exatamente especificamente o porquê que foi não conseguiu o AVCB outra questão também é a gente saber se esse alto de infração pela falta do AVCB ele poderia ter feito uma interdição parcial por exemplo na questão do corrimão e do parapeito é uma questão que envolve diretamente as torcidas tá precisava interditar o complexo inteiro essa é outra dúvida que eu tenho não poderia ter sido feito isso aí de forma parcial enquanto não se constrói o parapeito e o corrimão ou a sala lá da imprensa que se use o complexo e não cesse não paralise as demais atividades olha a lei permite isso então eu entendo que poderia ter tido uma flexibilidade do poder público e não interditar todo o complexo agora volta a dizer se a lei ela indica que é obrigatório o corrimão o parapeito porque senão não consegue o AVCB sem o AVCB é obrigada a interditar o complexo inteiro também não vai adiantar a gente ficar aqui discutindo fazendo preços orações porque vai ter que cumprir a lei tá vamos seguir então ajudar o Noroeste a fazer essa reforma a construir o que está faltando para seguir a lei porque senão não adianta que o poder público também não vai conseguir e outra questão é a seguinte pelo que eu tenho acompanhado mesmo de longe a questão do Noroeste mas eu tenho todos sabem eu tenho muita amizade com o Toninho Gimenez e conversava ali bastante com ele frequentava o complexo junto com ele eu vejo como interessante essa doação do Noroeste para a Prefeitura até como forma de conseguir verbas federais nós sabemos que tem alguns clubes que são municipalizados que são doados para a Prefeitura onde alguns deputados conseguem ali uma emenda se eu não me engano acho que o Marília se eu estiver errado me corrija depois que conseguiu lá emenda de 500 mil reais lá para o campo enfim seria uma forma do município cuidar daquela parte que é um patrimônio de todo o bauruense e conseguir verbas ali federais e fazer uma sessão depois para o clube mas esse é meu apontamento me perdoem eu tenho um jeito mais objetivo mais pragmático de ver de enxergar as situações até pela minha formação profissional na área da advocacia eu milito há 16 anos mas eu acho que a gente deve ir direto ao centro ao núcleo da questão o que está faltando para conseguir esse AVCB vamos tentar correr atrás disso e se seria necessário mesmo a interdição de todo o complexo por essas questões que impedem a conquista do AVCB muito obrigado estou à disposição obrigada vereador Borgo vereador Luzila você gostaria de usar a palavra vereadora presidente Estela os demais colegas aqui vereadores enfim torcida presente presidente do noroeste população que nos assiste muito bom dia vereadora eu gostaria apenas de fazer aqui uma observação tenho acompanhado essa situação do noroeste desde a semana passada juntamente com o presidente Lelê seus advogados e também aqueles que gostariam de reverter a situação desde a semana passada obviamente como advogado legalista sempre vamos fazer de tudo para que as coisas sejam cumpridas e revertidas e isso já está sendo feito então quero aqui cumprimentar o presidente do noroeste pela correria que tem feito em busca de resolver esse problema os empresários que tem ajudado em muito a diretoria e faço em nome do Reinaldo Mandalit tem acompanhado todo o empenho que ele tem feito nesse sentido e gostaria também de cumprimentar o empenho da torcida e de toda a população na pessoa do Pavanelo por tudo aquilo que tem trabalhado para desenrolar essa situação do noroeste eu tenho certeza que vai ser resolvido e outras questões mas aí nós poderemos auxiliar enquanto vereador naquilo que tiver nosso alcance a fortalecer mas eu só gostaria de fazer uma ressalta e uma ressalva na prefeitura municipal como utilizando como exemplo a situação do noroeste porque é uma situação de apelo popular uma situação sensível muito embora a gente seja legalista e dentro da legalidade nós podemos criar condições para que as coisas sejam resolvidas e não impedidas e eu estou dizendo não só em relação ao noroeste mas tem outras entidades dentro da nossa cidade que também tem um apelo popular e social muito grande que se for olhar estritamente a legalidade da situação como já foi citado aqui por todos vereadores os prédios públicos em geral enfim na sua grande maioria pela quantidade que foi exposta aqui exposta não tem AVCB não tem Alvará e assim ocorre com outras entidades que precisam ter o apoio do poder público e se a prefeitura for olhar estritamente aquilo que é vedado em lei não vai conseguir enxergar a possibilidade de solução para essas entidades de modo geral o que acontece na situação do noroeste nós poderíamos ter tido a possibilidade de ter resolvido a situação previamente óbvio tem N situações do ex-presidente que não respondeu enfim que se manteve inerte o Leandro Leilê está correndo atrás mas isso o poder público tem que fazer a prevenção por isso eu volto a reforçar e parabenizo a audiência pública porque é no sentido de precaver e eu faço desde já utilizando o noroeste como exemplo para outras entidades porque outros grandes problemas tem sido causados com entidades de clamor popular social dentro da nossa cidade por conta da estrita legalidade restritiva sem a possibilidade de enxergar aquilo que efetivamente pode resolver a situação de N entidades como é o caso do noroeste vai ser resolvido e nós precisamos que o poder público tenha um olhar sensível a essa situação para que outras ocorrências sejam resolvidas antes da penalidade restritiva através da legislação então parabéns vereadora pela audiência parabéns a torcida e toda a população que tem ajudado o noroeste parabéns ao presidente Leandro que está correndo atrás desta solução e de outras para manter a atividade no noroeste e também aos empresários que faço na pessoa do Reinaldo Mandalit que estão também somando forças para que o noroeste se mantenha em pé e com a força que sempre teve muito obrigado a senhora presidente obrigada vereador Luzila a vereadora Chiara continua nos acompanhando virtualmente não está mais nós nós também eu vejo aqui pela lista de presença que o presidente do conselho também está conosco José Rodrigues e para cá também você gostaria de usar a palavra porque agora eu vou abrir aqui para para o público que está presente conosco o pessoal da da torcida quem mais quiser usar a palavra nós vamos franquear a palavra aqui para que use o presidente da sangue acho que é importante o presidente do conselho pode usar o microfone de à parte se você quiser ou então pode pegar o microfone aqui e pode usar essa cadeira aqui senta aqui com a gente por favor bom dia a todos bom dia com relação eu fiquei muito chocado com a expressão que o Gilardero usou de inércia é uma palavra muito forte muito mais ainda por conta talvez ele não saiba o esforço de todas as pessoas que aqui estão em prol do Nureste o Pavanello é um ícone dos torcedores aqui essa moçada toda mais nova nós estamos lá no Nureste desde 1972 eu mas propriamente dia 11 de abril quando com 16 anos fui tentar jogar futebol aí meu joelho não deixou e não deixou até hoje nunca mais mas eu sou presidente do conselho há 10 anos e tenho tido muitas dificuldades para a gente conseguir algumas coisas no Noroeste e eventualmente quem tem que conseguir a prerrogativa é da presidência executiva e não do conselho deliberativo o conselho deliberativo tem as suas atribuições e são feitas assim nós infelizmente não podemos fazer nenhuma reunião desde a pandemia e todos sabem muito bem porquê a gente já tem uma dificuldade muito grande em reunir os 20 conselheiros mais os 10 suplentes quando não havia a pandemia muito mais agora mas eu já estou prestes a convocar uma reunião porque nós precisamos resolver algumas coisas que estão pendentes lá pequenas mas precisamos resolver com relação a inércia que o Gerardela se referiu há que se falar de prazos aqui há que se falar de tempo lapso temporal quando ele fala 2019 é muito vago quando de 2019 dia 1º de janeiro dia 30 de dezembro além do que em março do ano passado houve a pandemia e não se poderia fazer nada então se nós formos situar situar de que o clube foi notificado em 2019 quando em 2019 não houve esse tempo de março para diante não há que se falar em obrigações a fazer porque tudo foi fechado aquele abre e fecha pode ou não pode deve ou não deve enfim então eu só discordo um pouco das palavras dele além do que realmente eu acho que a inércia realmente é do poder público que eventualmente quantas vezes até nos governos anteriores do 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 gazeta últimos quatro anos do do agostinho tivemos lá eu presidente é música eu presidente é estevam torinho gimenez outras pessoas tantas mas infelizmente mesmo o torinho gimenez sendo prefeito vice-prefeito na última desatura nós não conseguimos absolutamente nada lá é muito complicada o diretor jurídico que era o antônio o antônio garmes que foi vereador dessa casa tudo ele era contra eu não sei se fazer uma piadinha aqui sem graça acho que ele era baqueano não é possível porque tudo era complicado mas muito bem eu queria dizer que nós estamos eu que cabe uma pergunta aqui até mandei por whatsapps aqui pelo lelei e se segunda-feira nós vamos começar os trabalhos lá há que se liberar a portaria para não incorrer no descumprimento de uma obrigação que a prefeitura foi que foi interditar ela tem que ir lá e desinterditar o estádio abriu pelo menos o portão para que o material e os trabalhadores possam entrar e isso ainda não foi feito né presidente isso é importante não foi feito ainda então a gente precisava ver isso porque hoje é sexta meio dia de sexta-feira temos meio dia de hoje e aí segunda-feira de manhã talvez a prefeitura não esteja e se você for abrir sem autorização da prefeitura você está incorrendo numa ilegalidade mas para terminar a minha intervenção aqui eu espero que realmente todos que estejam nos ouvindo aqueles que possam nos ajudar eu fiz a minha a minha doação lá pequenininha mas fiz e tenho tido a preocupação de que todos nós aqui somos noroestinos e sempre fomos noroestinos temos a preocupação de que o clube não acabe não feche uma outra coisa que precisa dizer presidente é o seguinte há um erro nesse julgamento de primeira instância que nos autos pode se constatar que é o seguinte quando a juíza do trabalho quis fazer a como se fala me fugiu agora a expressão penhora a penhora perdão uma coisa tão simples para quem é do direito a penhora o que houve na altura foi indicado de que o bem era público e o bem não é público o bem é do esporte clube noroeste por isso que subiu para o TJ e o TJ já foi notificado porque quando houve porque quando houve esse erro nos autos de que o próprio projeto o bem não era público eles entendiam que era público e por isso foi dada essa 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 condição e subiu para o tribunal e lá nos autos não agravo é que se foi é que foi dito que não havia que não era um bem público era um bem particular e por isso que está essa questão porque eu não me lembrava desse caso até perguntei para o Leleno por whatsapp dessa decisão e aí eu liguei para o Reinaldo Mandalich ele me falou olha Toninho a situação é assim assim tanto que daqui a pouco nós estaremos juntos para resolver uma outra questão e eu tenho comigo que a gente também vai logo se resolver essa questão do TJ não deve demorar muito para vir essa decisão e ele vai voltar para primeira instância porque ele tem um erro lá então de certa forma é para a discussão como você propõe realmente ela é necessária precisamos só saber a questão porque na matrícula do clube quando foi feita o Cláudio Amantini comprou o clube pagou uma parte em dinheiro e recebeu aquilo como da rede ferroviária federal ela que foi extinta em 2003 mas evidentemente que tem que se acionar aí alguma secretaria federal para poder ver como que se daria isso é de que lá na matrícula de patrimônio da União isso exatamente e lá não se na matrícula ela tem algumas cláusulas inclusive ela diz lá muito claramente que caso o Esporte Clube Noroeste por qualquer motivo não tivesse interesse aspas no bem ele deveria voltar para a rede ferroviária e ela fazer a doação para o para o município essa é a função então nós precisamos saber também essa questão mas acho que isso é de só menos importância é de fácil solução e talvez a gente possa já colocar isso levar em discussões isso mais adiante e poder porque é necessário agora a minha preocupação é como teve aqui o pessoal da sangue rubro também né se os estetais estão assim como estaria o Noroeste esse é o grande problema e não se pode confundir não que não mereça respeito e eu joguei no futebol amador nos anos 70 não os campos eram completamente diferentes nem existiam alguns que tem aí hoje era arca era dpm etc etc mas enfim não tem nenhuma a minha preocupação maior é como a prefeitura vai cuidar do estádio porque a partir do momento tem que passar para eles nós vamos ter que fazer uma coisa muito bem imposta que o Noroeste é o principal e ele vai ter que ir lá por usufruito de 100 anos sei lá quantos anos porque senão vai chegar um prefeito doido aí e dizer não naquele Noroeste vocês não entram mais lá e é muito simples hoje os senhores sabem que as dificuldades que a gente tem de contemplar algumas coisas muito bem eram essas minhas palavras e muito obrigado pelo convite vereadora vai chegar oi mas não foi por isso foi por um outro por um outro eu entendi é por outro outro prisma né por outra forma aqui a gente perde o amigo mapeado o presidente da torcida diretor por favor passaram para mim a palavra vou usar aqui está aqui mesmo né eu queria fazer um apelo para todos os verdadeiros noroestinos de Bauru que ajudem na contribuição seja de qualquer qualquer coisa que puder ajudar tinta dinheiro mão de obra e não esquecer também que nós estamos na sombra da sangue rubro nós temos os nossos problemas também lá nós temos a sede em frente pagamos um aluguel lá que não é barato água luz internet né os impostos que precisam ser pagos então nós também temos o nosso problema lá e não é fácil nós estamos atualmente com quase 90 sócios torcedores que contribuem mensalmente então nós também precisamos de ajuda além do esporte clube noroeste que nós representamos o esporte clube noroeste através da torcida nós também precisamos de ajuda lá a gente faz uma correria é rifa venda de uniformes materiais não é fácil gente sabe tem dia que tem que vender o armoço para jantar então nós também temos e essa paixão é grande não adianta querendo nós vamos fazer o que for possível e o impossível também para manter as portas do clube abertas e quem quiser visitar todo sábado a partir das 11h a sede está aberta para tomar uma cervejinha fazer uma resenha que nem o Paulo falou ficamos um ano e meio fechado nós alugamos a sede em março no comecinho de março 15 dias depois pandemia fechou tudo e aluguel ali que aí eu falo é em torno de 2 mil reais nós gastamos ali por mês para manter a sede aberta então está falando aqui 2 e meio subiu um pouco então não é fácil gente sabe a gente é apaixonado é família é família sangue rubro é família não tem jeito é paixão é coração então a emoção fala acima de qualquer coisa eu faço um apelo alboruenses por favor vamos ajudar quem puder vamos ajudar quem não puder tudo bem mas também não vamos atrapalhar né o importante é ajudar tá obrigado valeu só uma uma injustiça que eu não poderia cometer por favor o senhor dene dene prudente proprietário da estilo material de construção pô noraceno de quatro costados em 2015 16 ele doou praticamente toda a tinta para ser feita a pintura do estádio importante registro pô eu estava esquecendo o mais importante essa semana ele fez uma doação não em dinheiro ele fez uma doação de 50 metros de piso piso daquele gigante muito bom então nós temos dois lotes de 25 cada um nós estamos rifando fazendo a rima então eu não podia cometer essa injustiça eles esqueceram o senhor dene prudente proprietário da estilo materiais que contribuiu com material para a gente estar rifando e vai render um bom dinheirinho para nós também obrigado senhor dene muito bom eu pedi para você usar o microfone de aparte o pessoal da tv pediu seguinte quando fala aqui a tv não consegue te pegar e como assim não deixa de ser histórica essa audiência pública que nós estamos fazendo acho que é a primeira vez ao longo da história que a gente traz o debate para essa casa de leis e deixou ela toda vermelha aliás é a minha cor preferida vermelho e branco hoje eu estou estado de graça por favor só queria agradecer a todos aqui presentes hoje e eu gostaria que o que foi conversado aqui hoje não fique por aqui que vamos dar sequência nisso daí todo mundo ajudando vaquinha tem muito mercado grande em Bauru aqui não quer doar dinheiro doa lá alimentação para os atletas tudo o que for necessário para ajudar o clube entendeu e a gente da torcida a gente nunca vai desistir nunca vai deixar a peteca cair sempre vamos continuar firme e forte com o noroeste obrigado a todos tamo junto imagina isso é certíssimo não pode deixar não eu vou passar a palavra para o presidente agora antes eu queria só dizer o seguinte o secretário Charles confirmou aqui a reunião dele a primeira é às nove então ele está propondo onze horas na segunda-feira lá na sede da CDCOM aí fica aberto o convite para os vereadores o representante da torcida aí vocês veem quem o presidente naturalmente o secretário de esportes o Flávio com o secretário de desenvolvimento econômico para ver como é que a gente pode desenvolver essa campanha aí para ver se a gente alavanca e tudo o que precisa para virar o ano zerado lá Leandro rapidinho só uma informação o impeditivo do noroeste é a questão administrativa e o campo então para manutenção e limpeza e obras não está impedido havia pedido palavra o Pedro Valentim no microfone de aparte por favor Pedro Henrique está aí também o HPA Henrique se quiser se juntar aqui acho que não tem mais espaço né você quer usar a palavra também bom dia a todos primeiro parabenizar a iniciativa da vereadora Estela Almagro né essa audiência muito importante que está repercutindo na cidade parabenizar também o presidente noroeste os vereadores presentes principalmente a torcida Sangue Rubro Pavanelo Kiko e demais inclusive que eu já fui sócio da Sangue Rubro tivemos aí um ano com problema social mas se Deus quiser a gente vai voltar viu Pavanelo viu Kiko né que isso faz parte da vida da gente também vamos querer ser bravos mas é necessário fazer uma breve história do tempo em 2019 esse jornalista investigativo denunciou nas redes sociais e protocolou em 2019 fevereiro que 89 escolas municipais estavam sem alvará do corpo de bombeiro e Bauru e 42 escolas estaduais bom semana passada eu vi a entrevista da secretária Kobayashi né da educação dizendo que até porque a gente tinha escrito na tribuna do leitor sobre os prédios municipais as escolas municipais estaduais que não tinham alvará na tribuna do leitor de jornal da cidade falamos duas vezes na jovem pan sobre isso e aí ela sendo entrevistada falou que o promotor a promotoria deu um prazo até 2023 presta atenção até 2023 para que pudesse se adequar às escolas municipais faça contas a nossa denúncia foi feita em 2019 a educação a secretaria municipal de educação teve um prazo até 2023 que vai vencer daqui dois anos são quatro anos o noroeste é quatro meses então nós precisamos começar a prestar atenção nessas contas eu entendo alguém pode discordar de mim é muito mais grave falta de alvará em escolas municipais do que no campo do noroeste e já tivemos exemplo de um telhado que desabou há semanas atrás aí que três crianças foram feridas e poderia ter ocorrido coisa pior não estou falando aqui também que não tem que ter alvará ninguém está querendo aqui descumprir a lei mas temos que tratar todo mundo de forma igual Estela quando você falou do a Inês morta você começou né que mataram a Inês primeiro eu lembrei de outro episódio aquele negro americano que foi morto pela polícia quando ele estava lá que pisava no pescoço dele se não me engano o Jorge Fowler né ele falou eu não consigo respirar traduzindo para a audiência de hoje o noroeste não está conseguindo respirar poder público representando o mistério público é importante seguir ali mas por favor deixe o noroeste respirar quero dar mais um exemplo eu gosto de dar exemplos porque isso é importante para as pessoas perceberem se é perseguição ou não é matéria do jornalista Nelson Gonçalves Jornal da Cidade alguns anos atrás mostrou que eu não sei se o secretário jurídico está escutando ainda que a prefeitura perdeu o prazo para cobrar os grandes devedores do IPTU e isso materializou numa renúncia de receita numa perda para o município de mais de 200 milhões de reais perdeu o prazo eu vou falar entre aspas perdeu o prazo entre aspas a nenhuma secretaria de negócio jurídico que no caso o noroeste não perdeu o prazo entrou com ação está fazendo da pública agora está recorrendo ao tribunal de justiça o time e que agora quer tomar conta do complexo ou seja os dois pesos e duas medidas aí eu volto na questão do Jorge Fowler deixe o noroeste suspirar que seja cumprida a lei mas deixe o noroeste suspirar perde prazo de 220 milhões para cobrar os grandes devedores mas para o noroeste é impracável para os grandes devedores coelhinho da páscoa para o noroeste é dragão de comodos leão insensível não isso é ou não é perseguição para ser bem breve foi dito aqui não aqui dos presentes não mas quem está na audiência externa né olha o poder público tudo bem nós temos do noroeste mas o poder público tem que cumprir o princípio da legalidade se não pode responder por impobridade administrativa eu concordo mas o mesmo princípio o poder público tem que cumprir também o princípio da impessoalidade se não também responde por impobridade administrativa e quando trata o noroeste de uma forma desigual o poder público a prefeitura ou o próprio representante do ministério público está descumprindo o princípio da impessoalidade por favor deixem o noroeste respirar se deram quatro anos de prazo para a secretaria municipal de educação que tem até 2023 para resolver os alvarai onde tem criança isso é grave que não se caia mais telhados hein até em 2023 senão nossas crianças estão correndo um grande perigo que não se caia nenhum telhado até 2023 mas para eles foi dado quatro anos para o noroeste quatro meses e para encerrar era isso que eu queria falar sem mencionar a esfera privada se a gente for entrar aqui na esfera privada o que não tem alvará em Bauru olha vai fechar 60% é lógico um erro não justifica o outro mas por favor deixa o noroeste respirar isso não está acontecendo e só saiu isso em selo magro só saiu essa decisão da prefeita aí que deveria ter feito isso ter dado esse prazo antes de interditar devido a repercussão e para tentar talvez até esvaziar a audiência pública foi ao contrário foi ao contrário então essa é a nossa participação tá isso é isso que eu tinha que falar mesmo e estamos à disposição vamos ver semana que vem dentro da nossa possibilidade a gente está se reerguendo pessoalmente agora a gente dá uma forcinha também viu Pavanello viu Kiko tá e estou louco para voltar a tomar lá uma latinha lá na sangue e a gente vai fazer isso o mais breve possível muito obrigado obrigada Pedro acho que você usou uma frase muito boa né tira o pé do nosso pescoço né para respirar tem que tirar o pé o joelho senão acaba sufocando mesmo nada de pá de cal hora de ajudar a reconstruir então fica marcado nós estamos caminhando para meio dia nós temos que fazer um encerramento acho que nós conseguimos avançar em questões importantes aqui eu acho que essa reunião na segunda-feira é importante né porque eu acho que a meta agora é levantar o que precisa fazer o que precisa ser feito se colocar em condições de legalidade e vamos ficar de olho nos gestos eu acho que o secretário tá tá ainda o Girardelo Girardelo você ainda nos acompanha eu queria poder indagar sobre essa questão importante que o Zé colocou aqui sobre a entrega de materiais na segunda-feira já resolveu? pode usar a palavra aí ele não pode nos impedir de fazer obras e manutenções somente parte administrativa e o campo certo então tranquilo ótimo eu vou fazer o encerramento oficial aqui como tem que ser e eu queria convidar vocês para os vereadores ficarem aqui junto com o presidente também e a galera vir toda pra cá inclusive se quiser pegar a bandeira vamos fazer uma foto aqui todo mundo porque eu acho que realmente é um momento histórico não é? nada mais havendo a tratar esta presidência agradece a presença de todos e todas e dá por encerrada esta audiência pública ao meio-dia obrigada obrigada obrigada